A seguir previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. Mas hoje, especificamente, esta sessão para tratar da situação da prisão do deputado Daniel Silveira, que é do PSL do Rio de Janeiro. Presidente Arthur Lira abre a sessão. A lista de presença registra o acesso de 363 senhores e senhoras deputados no Inforlegue Parlamentar. Está aberta a sessão deliberativa remota, sob a proteção de Deus em nome do povo brasileiro. Iniciamos os nossos trabalhos nos termos do parágrafo único do artigo 5º do Ato da Mesa nº 123 de 2020. Fica dispensada a leitura da ata da sessão. Deputados e deputadas, me permitam, antes de abrir esta sessão, a ordem do dia, fazer com as considerações a respeito desta sessão que acontece na tarde de hoje que não nos dá nenhum tipo de alegria nem de satisfação em realizá-la. Minhas senhoras e meus senhores deputados e deputados, fiz questão de trazer para esta sessão histórica um documento também histórico, a primeira versão da Constituição promulgada por esta Casa há 33 anos. Este é o símbolo da nossa democracia, das liberdades e da cidadania, o guia que todos aqui assumimos o juramento de respeitar, honrar e defender. Esta Constituição é uma obra viva que vem sendo aperfeiçoada e modernizada pelo esforço contínuo desta Casa e do Senado da República, pelo Executivo e também pelo seu guardião maior, o Supremo Tribunal Federal. No decorrer das últimas três décadas, o maior período de estabilidade democrática da história do País. Os momentos de turbulência são da própria natureza da democracia. Uma democracia sólida é e será sempre mais forte do que todas as turbulências. O que estaremos deliberando aqui hoje? O que está em discussão são exclusivamente dois princípios e sua aplicabilidade. O da livre manifestação do pensamento e o da inviolabilidade do mandato parlamentar. Antes de mais nada, como representante deste poder, quero expressar posição que tenho certeza é da maioria desta Casa e desta instituição. Foi o Congresso Nacional, com poderes constituintes, que definiu e desenhou o atual arcabouço constitucional e que, portanto, conferiu as atuais atribuições do Supremo Tribunal Federal. Tenho certeza de que a grande maioria desta Casa, entre os quais me incluo, respeita a instituição máxima do poder judiciário brasileiro. Todos aqui temos diferentes formas e diferentes maneiras de expressar nossas diferenças e, muitas vezes, divergimos sobre o modo e o conteúdo sobre como as opiniões de cada um são enunciadas. Mas todos, também historicamente sempre, reconhecemos que, acima de qualquer disparidade, todos aceitamos o sagrado direito de manifestação do outro. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que, discordando, sempre procuramos encontrar um grau de tolerância em relação àqueles ou aquelas que exercem suas prerrogativas de modo diverso, baseado no princípio do artigo 53 da nossa Constituição. Agora, coloca-se diante de nós um julgamento. Além de tudo, de nós sobre nós mesmos. Sou ferrenhamente defensor da inviolabilidade do exercício da atividade parlamentar. Mas, acima de todas as inviolabilidades, está a inviolabilidade da democracia. Nenhuma inviolabilidade pode ser usada para violar a mais sagrada das inviolabilidades, a do regime democrático. Portanto, o que está em discussão hoje não é a inviolabilidade do mandato parlamentar exclusivamente, mas até que ponto essa inviolabilidade pode ser considerada, se ela fere a democracia, pondo em risco a sua inviolabilidade. É essa avaliação que vossas excelências irão realizar. Neste momento de enorme aflição do povo brasileiro, clamo para que superemos o quanto antes este impasse, que é pontual, um ponto fora da curva, como já declarei. Um ponto fora da curva que precisa estar muito bem definido para todos. Fora da curva dentro do parlamento, quando ultrapassa o plano do razoável e passa a orbitar a atmosfera da irresponsabilidade. Sim. Mas também um ponto fora da curva para aqueles e aquelas que têm responsabilidade. Repito, aos que têm responsabilidade, essa intervenção extrema sobre as prerrogativas parlamentares deve ser o que foi um ponto fora da curva sobre o risco de banalizarmos excessos que, pelo caminho oposto, ultrapassariam o plano do razoável e passariam a orbitar também a atmosfera da irresponsabilidade. Foi esta Casa que aprovou, deputado Passarinho, a lei do abuso de autoridade. Não poderia ser ela a tolerar o abuso das prerrogativas. Estamos aqui dando o nosso exemplo. Este episódio servirá também como ponto de inflexão para o modo de comportamento e de convivência internos da agora para a frente, que trarão de volta maior urbanidade, respeito e empoderamento do Conselho de Ética para que o ambiente da democracia nunca se contamine a ponto de se tornar tóxico. Mas que, em nome da responsabilidade, o alicerce da democracia quer anunciar a criação de uma comissão pluripartidária para propor alterações legislativas para que nunca mais judiciário e legislativo corra o risco de trincarem a relação de altíssimo nível das duas instituições por falta de uma regulação ainda mais clara e específica do artigo 53 da nossa Carta Magna. A inviolabilidade do mandato foi inscrita de forma cabal no mesmo texto magno, no mesmo texto magno, pelos mesmos constituintes que definiram o papel do Poder Judiciário. Respeitar a Constituição é respeitá-la por inteiro e vamos zelar por isso. Temos que dirigir nossas energias políticas para os problemas urgentes que aguardam soluções imediatas no tocante à superação dos efeitos dramáticos da pior crise social e econômica causada pela maior pandemia de um século. Não podemos perder o foco. Não vamos perder o foco. O povo brasileiro exige de nós que tomemos decisões que podem significar a vida ou a morte de milhões de brasileiros. Vamos ultrapassar o tema de hoje. Vamos seguir em frente e nos concentrar em nossa missão maior. O Parlamento é o coração da democracia. Daqui nunca sairá qualquer ação institucional que fragilize ou apequene a nossa Constituição. Somos, fomos e sempre seremos a casa vital e pulsante da democracia. Muito obrigado. Comunicação de medida cautelar, discussão e votação em turno único da comunicação da medida cautelar número 1 de 2021 que conforme o parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal comunica nos termos da decisão proferida pelo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes nos autos do inquérito número 4.781 do Distrito Federal prisão em flagrante por crime inafiançável do senhor deputado Daniel Silveira pendente de parecer da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania. A presidência concede permissão de acesso à sessão deliberativa remota ao senhor Maurício Rodrigues Spinelli advogado que representa o deputado Daniel Silveira. Ele se encontra presente? Está virtualmente. concedo a palavra ao deputado Daniel Silveira por 15 minutos. Com a palavra V. Exª. deputado Daniel Silveira que falará à distância portanto. O seu microfone deputado está fechado. pois não deputado com a palavra a V. Exª. Presidente Presidente estamos ouvindo deputado pode falar tem alguém aí deputado Daniel com algum microfone aberto por favor peça para fechar um segundo computador aí ou um segundo acesso por favor Presidente estamos ouvindo né todos desligados tem mais algum terminal do computador aí deputado Daniel aberto microfone não nós vamos aguardar um pouco para resolver esse problema técnico deputado Daniel daqui a pouco liberaremos a fala de V. Exª. Presidente melhorou deputado por favor V. Exª. com a palavra está me ouvindo bem presidente por 15 minutos estou lhe ouvindo deputado Daniel primeiro presidente eu gostaria de desejar boa tarde a todos os demais presentes senhoras deputadas senhoras deputadas uma pessoa do presidente da casa Arthur Lira presidente eu preparei um texto e antes de iniciar minha fala eu gostaria de ler uma pequena parte abre aspas na independência harmoniosa que rege o princípio da separação dos poderes as imunidades parlamentares são institutos de vital importância visto buscarem prioritariamente a proteção dos parlamentares no exercício de suas nobres funções contra os abusos e pressões dos demais poderes constituindo-se pois um direito instrumental de garantia de liberdade de opiniões palavras e votos dos membros do poder legislativo bem como de sua proteção contra prisões arbitrárias e processos temerários assim para o bom desempenho de seus mandatos será necessário que o parlamento ostente ampla e absoluta liberdade de convicção pensamento e ação por meio de seus membros afastando-se a possibilidade de ficar vulnerável a pressões de outros poderes do estado dessa forma imprescindível à existência das imunidades parlamentares à prática da democracia significando verdadeira condição de independência do poder legislativo em face dos demais poderes e garantia da liberdade do pensamento palavra e opinião sem a qual inexistirá poder legislativo independente e autônomo que possa representar com fidelidade e coragem os interesses do povo e do país pois é e sempre importante ressaltar essas imunidades não dizem respeito à figura do parlamentar mas a função por ele exercida no intuito de resguardá-la da atuação do executivo ou do judiciário consagrando-se como garantia de sua independência perante outros poderes constitucionais essas palavras presidente não são minhas são de um livro de direito constitucional do senhor excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes antes de iniciar esse pequeno texto presidente eu gostaria de ressaltar que em momento algum e assistir ao meu vídeo várias vezes eu não consegui compreender o momento da raiva que ali me encontrava e peço desculpas a todo o Brasil porque vi de várias pessoas juristas renomadas senhoras senhores adolescentes ou qualquer tipo de classe social que perceberam que me excedi de fato na fala um momento passional não cabe explicar que a lei nos entrega seis meses para que nós possamos oferecer qualquer tipo de registro contra a ocorrência porque em um dia ou dois nós mudamos a cabeça nós mudamos a mente e evidentemente não estou aqui de maneira alguma tentando justificar a fala no meu primeiro mandato evidentemente por uma talvez inexperiência sobre o que está acontecendo no Brasil um aglutinamento de ações e ideias por minha vez no debate esotérico da questão nós carregamos o ser humano vai dizer assim muito rapidamente qualquer um que ocupe o parlamento 513 deputados já tivemos imensos debates debates que se perderam debates que exageraram nas palavras de vários deputados não estou aqui culpando ninguém vejam bem para que não sejam distorcidas as minhas falas mas já vi deputados brigarem absurdamente na tribuna por vezes até presidente com falta de respeito diretamente e acabavam então indo para o conselho de ética mas ao final de tudo novamente a democracia vencia e os deputados estavam ali apertando as mãos olha exagerei desculpe foi só ideia isso é normal para a democracia contanto que tenha-se o respeito nas minhas falas realmente eu assisti ao vídeo três vezes e precisei perceber com critério absoluto de calma e cautela que realmente as minhas palavras foram duras o suficiente até para mim mesmo para quando eu compreendi eu vi que eu tinha outro modo tinha outros modos para que eu pudesse expressar a minha fala de maneira alguma e eu peço que por exemplo algum deputado que se encontra presente no plenário ou aqui na sessão virtual que levante a mão quando ofendia alguém diretamente ou de forma personalíssima jamais o fiz sabendo por exemplo que tem deputados de esquerda de centro direita todos em um pensamento democrático dito isso presidente eu gostaria então de ler o texto que preparei essa noite e começo aqui é preciso que fique claro que a pano de fundo que culmina com essa votação nessa casa hoje é muito maior do que decidir se permaneço preso ou não o que realmente está se discutindo nesse plenário é se é uma flagrante ilegalidade praticada por essa prisão convalidada por vários pares ou se realmente nós defendemos a democracia presidente eu friso aqui que em momento algum em momento algum eu vejo ponto positivo na minha fala mas eu vejo um ponto positivo que o senhor mesmo acabou de falar que eu achei até interessante quando o senhor disse que abrirá um novo precedente desse ponto de hoje em diante em que teremos um pouco mais de respeito na casa eu assisti nessa casa presidente vários embates o senhor também estive com o senhor quando o senhor ali no pinga-fogo no microfone às vezes defendia a sua ideia e outro deputado vinha e um da esquerda um da direita um do centro sempre com ideias totalmente polarizadas e às vezes víamos ali a falta de respeito talvez na casa que representa o Brasil a Câmara dos Deputados e a representação do povo de fato e durante todo esse tempo o Conselho de Ética ouvia a palavra me perdoem aqui o termo e vou usar um termo simbólico eu não estou atacando de maneira alguma que nós ouvimos olha estão prostituindo o Conselho de Ética porque são ações que não tem necessidade era uma ação de um deputado e de outro e realmente a partir desse ponto de hoje o ponto positivo é que talvez até comigo mesmo aprendendo comigo mesmo são erros e acertos é assim que nós fazemos na nossa vida você passa então a controlar suas palavras pensar o que falar tem deputados aí que são defensores por exemplo da ideologia da esquerda que eu converso naturalmente porque não existe a ideologia de pessoa para pessoa mas de ideia para ideia isso eu sempre respeitei e sempre vou respeitar ainda reconheço mais uma vez que as minhas falas foram realmente duras as consequências a partir da decisão de hoje jamais vão se limitar a minha vida não se limitam de maneira alguma as consequências serão impreterivelmente sentidas por toda a população brasileira que confiou através da nossa eleição talvez uma rigidez e às vezes a rigidez pode ter passado muito daquilo que nós queríamos são muitos debates sobre a pertinência a formar material das minhas falas eu sei há questionamentos sólidos bem embasados e coerentes de tom empregado na ocasião ficou longe de ser e repito aqui a fala do doutor Ives Gandra jurista abre aspas não estou de acordo o ministro teria que pedir autorização para a Câmara dos Deputados para prender o deputado como a Constituição determina sem autorização do Congresso insisto ele não poderia mandar prender por manifestação um deputado que é inviolado em suas manifestações isso a meu ver pode representar cerceamento da livre expressão dos deputados abre aspas novamente eu pessoalmente acho que o deputado não honrou o seu mandato falando o que falou realmente é impróprio mas ele estava na sua liberdade de expressão que é inviolável foi absolutamente impróprio estou de acordo mas é a liberdade do deputado eu participei de audiências públicas para a Constituinte e a decisão foi para que a liberdade de expressão do parlamentar fosse plena as falas podem ter os maiores absurdos mas essa liberdade é plena quando se ultrapassa os limites da lei tem que pedir autorização da Câmara para mandar prender porque a Constituição é muito clara concordo com o doutor Ives Gando na verdade é um jurista que me espelha nos meus estudos do direito e gostaria de dizer que o direito oposto é um direito que é respeitado é a nossa norma vigente nem mesmo a denúncia do Ministério Público Federal na pessoa do ilustre Vice-Procurador-Geral da República Humberto Jacques de Medeiros apresentado ao Supremo Tribunal Federal no dia 17 de fevereiro de 2021 fez qualquer menção à situação de flagrância ou inafiançabilidade inclusive a cota enviada com a denúncia reconhece o obstáculo constitucional para a decretação da prisão constante do artigo 5.3 parágrafo 2 e assim solicita tão somente que sejam adotadas medidas cautelares senhoras deputadas e senhoras deputadas de qualquer maneira que seja presidente a minha fala pode ter sido dura dura o suficiente reconheço e reconheço mais uma vez e mais uma vez peço desculpas a qualquer brasileiro que tenha se insultado com isso mas já me arrependi porque no momento como disse o ser humano vai de zero a cem em segundos às vezes você está com pensamento e se exagera quem nunca fez isso na vida qual deputado ou senador ou próprio ministro do STF que jamais exageraram em suas falas ou jamais erraram fosse assim nós viveríamos em plena harmonia já tivemos conflitos debates ideias e ainda assim a democracia sempre venceu de maneira alguma eu me considero um risco a democracia como fui classificado pela mídia e a parte que mais me deixou indignado por algum tempo na verdade também já absorvi foram os ataques ilusitados da mídia sempre tentando execrar a minha imagem publicamente fui isolado do mundo tive todas as minhas redes deletadas em uma clara ação desnecessária porque eu não sou nenhum criminoso em momento algum cometi crime na minha vida venho de baixo não venho de família oligarca não tenho políticos na família mas vim com interesse assim como todos os senhores e senhoras que entraram em modificar e ajudar que o Brasil viesse a crescer evidentemente o nosso processo lento demorado mas que funciona ainda assim ele impede ou até mesmo frustre como me frustrou por algumas vezes que eu não conseguisse avançar em plenário conseguisse avançar nas comissões para apresentar e talvez essa pressa e não estou culpando ninguém de maneira alguma não estou culpando ninguém quando nós vemos a insatisfação do povo de um lado a pendência do outro a polarização de ideias e repito a fala do presidente que a partir de hoje é um ponto novo um ponto onde será criada uma comissão especial a partidária que todos discutirão ideias e que o respeito vai prevalecer na câmara eu acredito presidente e no início do meu mandato no início do mandato que eu fui constituído eu ouvi muitos deputados dizendo que era necessário uma diplomacia maior tem deputados de partidos e eu ouvi de partidos antagônicos dizendo olha você tem razão eu presenciei em plenário inúmeras vezes como nós dizemos aí no plano do plenário eu pude perceber que comunistas com democratas com republicanos com conservadores todos defendendo as suas ideias o que não cabe realmente é quando um deputado ataca a honra de outro isso eu repito nunca fiz mais uma vez eu peço desculpas pela minha fala reconhecendo e reconheci sempre a importância do Supremo Tribunal Federal é uma instituição muito importante outrora em ataques por exemplo não estou atacando os ministros aqui de maneira alguma mas já me contrapus a decisões de vários ministros são ministros que decidem realmente toda a jurisprudência mas que às vezes tomam uma decisão que nós não entendemos não vemos ali a legalidade do fato talvez caímos ali no campo da discussão totalmente ideológica e por ver nós somos movidos pela raiva mas em nenhum momento isso me torna um criminoso mais uma vez gostaria de solicitar desculpas ao povo brasileiro que se ofendeu com minhas palavras e caso algum deputado tenha de fato se sentido ofendido mas lembro que não ataquei nenhum de vossas excelências em momento algum tanto no meu vídeo ou em qualquer outra fala que eu tenha tido pelas redes sociais repito o texto que eu gostaria de repetir as palavras da obra de direito constitucional escritas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes são palavras importantes sobre a independência harmoniosa dos poderes e agradeço a oportunidade de trazer minhas palavras peço que meus pares reflitam na hora do seu voto porque todos que estão presentes os 513 deputados todos podem em algum momento errar e não haverá óbice algum para que vocês enfrentem aquilo que eu estou enfrentando mesmo sabendo que eu não cometi crime que eu não tinha intenção e tampouco tampouco eu poderia mensurar a dimensão do ato de uma fala totalmente garantida constitucionalmente mas que realmente foram duras realmente foram impróprias reverberando aqui que o doutor Ives Gandra falou mas eu realmente eu lamento por ter não somente por todo o episódio mas por ter tornado esse impasse dentro do congresso foi uma coisa que realmente acabou me colocando em uma posição de reflexão eu estou aqui hoje dentro de um batalhão prisional não sou bandido nunca tive uma prisão criminal nunca tive nenhuma condenação nunca pratiquei nenhum tipo de ato ilícito portanto solicito mais uma vez aos pares que reflitam e pensem qualquer um pode exagerar o ser humano ele é emocional é emotivo a cabeça no lugar te faz mudar muita coisa e é isso presidente sinto muito aí se eu ofendi algum brasileiro algum deputado ou deputada ou senador mas realmente é aquilo que eu falei o ser humano vai de zero a cem muito rapidamente e deixa aqui minhas desculpas mais uma vez é o que eu tinha a dizer presidente concedo a palavra ao advogado que representa o deputado Daniel Silveira por 15 minutos ele está virtualmente o advogado está virtualmente depois da fala do deputado Daniel Silveira já já então o advogado que defende ele vai falar também você que está acompanhando a gente pela TV pela rádio câmera e também na internet esta é a sessão em que os deputados vão decidir sobre a prisão a manutenção ou não da prisão do deputado Daniel Silveira a palavra está com vossa excelência ao cumprimentar o senhor presidente estendo os meus respeitosos cumprimentos aos nobres parlamentares que compõem a casa o objetivo da defesa hoje é muito mais se limitar a questão técnica envolvendo a prisão do deputado federal Daniel Silveira como já fica claro através das primeiras palavras do deputado não há necessidade de que incutemos nenhum tipo de animosidade além daquelas que já foram levantadas e portanto a função da defesa nesse momento se resume a trazer apenas estritamente os aspectos jurídicos que envolvem a prisão do deputado federal Daniel Silveira o caso em tela é um caso teratológico ele foi capaz de reunir juristas experientes de todos os aspectos políticos na certeza de que há minimamente ilegalidades na prisão do deputado federal Daniel Silveira a defesa pretende portanto nesse tempo que lhe cabe mostrar que há aspectos que devem ser analisados criteriosamente antes que se forme o convencimento das senhoras e senhores deputados acerca da manutenção ou não da prisão de seu par tudo absolutamente tudo envolvendo a prisão do deputado até o presente momento se mostra inconstitucional não há nada no ordenamento jurídico que seja capaz de sanear as ilegalidades encontradas até agora para que haja um correto concatenamento de ideias se faz necessário resgatar o instrumento que serviu de base para a expedição do mandado de prisão em flagrante passamos a tratar portanto do inquérito 4781 instaurado de ofício pela portaria GP69 de 14 de março de 2019 convém lembrar que esse inquérito perdura até hoje principalmente pelo fato que não há um fato objetivo sendo investigado o que possibilita que qualquer caso seja incluído em seu escopo desconsiderando critérios processuais de conexão ou dependência como é de conhecimento geral o nascimento desse inquérito se deu como eu falei anteriormente há dois anos tanto houve inconstitucionalidade na gênese desse inquérito que a própria então procuradora geral da república senhora Raquel Dodd no dia seguinte a instauração se manifestou pontuando as graves e potenciais consequências da permanência desse instrumento transcorridos mais de 30 dias da instauração não houve o envio dos autos ao ministério público por parte do supremo tribunal federal como determina a própria lei processual penal diante disso no dia 16 de abril de 2019 a senhora procuradora geral se manifestou pela promoção de arquivamento observando que todas as decisões proferidas desde a sua instauração ficariam prejudicadas e aqui a defesa pedindo a devida fênia repete que a então procuradora geral frisou que todas as decisões proferidas desde a gênese desde a instauração deste inquérito ficariam prejudicados não é o objetivo da defesa se estender sobre as ilegalidades do inquérito 4781 que repito maculam qualquer ato posterior mas nos parece conveniente que se apontem ao menos algumas das violações cometidas com a sua manutenção o inquérito viola para começar o sistema acusatório pois concentra diversas funções processuais em uma única pessoa dessa forma temos que as supostas vítimas de qualquer crime detêm poderes para instaurar inquéritos de ofício decretar prisões buscas e apreensões e etc o inquérito também viola a titularidade do ministério público para a condução de investigações e promoção de arquivamentos arquivamento dos autos o inquérito ainda fere o princípio do juiz natural uma vez que após a instauração os autos foram encaminhados diretamente para o relator sem que houvesse observância de qualquer procedimento de distribuição o inquérito por fim não traz qualquer fato definido para ser apurado conforme já antecipado dessa forma a gênese desse instrumento está gravemente imaculado impossibilitando repito que qualquer posterior ato possa ser validado em diversas ocasiões fez-se alusão ao tom adotado pelo deputado em suas falas para justificar a tipificação penal e ainda a ordem de prisão como o deputado me antecedeu já ficou muito claro seu arrependimento já ficou muito claro que se fosse hoje as palavras e o tom adotado seriam outros ainda assim como me debruço exclusivamente sobre critérios técnicos o tom e nem tanto as falas poderiam ser passíveis de consideração no espectro penal ou processual penal especialmente quando emitidas por um agente político em pleno exercício de seu mandato o caput do artigo 53 da constituição federal prevê o que a doutrina denomina como imunidade material ou seja a inviolabilidade civil penal por quaisquer de suas opiniões palavras e votos nesse momento eu repetiria como o deputado fez as palavras do eminente ministro senhor Alexandre de Moraes não o farei em respeito ao plenário uma vez que já foram ditas pelo deputado Daniel Silveira eu passo portanto a me debruçar sobre outra fala também do ministro quando ele se debruça especificamente sobre a importância da imunidade material nesse ponto eu abro aspas para a fala do eminente ministro a imunidade material implica subtração da responsabilidade penal civil disciplinar ou política do parlamentar por suas opiniões palavras e votos nesse momento eu fecho aspas e cito através das palavras do ministro Alexandre de Moraes Nelson Gria que nas suas opiniões explicando Nelson Gria palavras e votos jamais se poderá identificar por parte do parlamentar qualquer dos chamados crimes de opinião ou crimes da palavra como como apologia a criminosos filipêndio oral a culto religioso e etc pois a imunidade material exclui o crime nos casos admitidos o fato típico deixa de constituir crime porque a norma constitucional afasta para a hipótese a incidência de crime fecho aspas o texto anterior ele é categórico e suficiente para que se verifique a inexistência da prática delituosa por parte do deputado para que se fomente o debate pode-se haver a discussão sobre a pertinência da escolha das palavras e do tom assim como o próprio deputado já reconheceu mas em momento algum essas palavras poderiam ser consideradas criminosas dando prosseguimento aos aspectos técnicos e jurídicos que foram nesse ato desconsiderados é importante que seja trazida a baila a leitura do artigo 53 parágrafo 2 que exige critérios cumulativos para a possibilidade da prisão de um agente político no exercício de seu mandato quais sejam que haja flagrante de crime inafiançável começando com o critério da flagrância a peça relata que em função da normal atividade do parlamentar que habitualmente faz uso das suas redes sociais para informar e prestar contas aos seus eleitores esse teria através de sua palavra incorrido em uma série de crimes que abro aspas além de tipificarem crimes contra a honra do poder judiciário e dos ministros do supremo são previstas expressamente na lei 7170 de 73 a lei de segurança nacional especificamente nos artigos 17 18 22 23 e 26 tudo isso de acordo com a decisão do eminente ministro a peça inaugura portanto uma modalidade nova de flagrante ao justificar que pelo fato das falas do deputado estarem disponibilizadas em vídeo e distribuídas pela rede mundial de computadores haveria infração permanente e consequentemente o flagrante delito a extensão das modalidades da situação de flagrância não encontra embasamento no ordenamento jurídico ou doutrinário vez que é o artigo 302 do código de processo penal que traz as hipóteses do flagrante delito vou desconsiderar vou abrir mão de citar quais são essas modalidades haja vista que faltam 5 minutos para o encerramento da minha fala percebe-se assim que nenhum desses casos é capaz de abarcar a conduta do deputado ao contrário o contrário disso permitiria que se criasse uma figura do flagrante permanente em que qualquer ação que venha a ser gravada por meios telemáticos e posteriormente distribuída ou compartilhada pela internet eventualmente viesse a se enquadrar com uma conduta delitiva ou então que pudesse eventualmente contrariar os aspectos legais de uma prisão em flagrante superada a ausência do pressuposto da flagrância passamos a analisar a falta do segundo requisito obrigatório para que se decrete a prisão de um agente político eleito qual seja que o crime seja inafiançado nesse ponto há que se fazer distinção entre os tipos penais que são considerados inafiançáveis e as hipóteses legais em que o código de processo penal prevê que não seja concedida a fiança no primeiro caso que cuida dos crimes inafiançáveis que é condição sine qua non para que a prisão de parlamentar aconteça a constituição é responsável por elencar em seu artigo 5º inciso 42 43 e 44 os tipos penais que não são passíveis de fiança e aqueles também incluindo nesse rol chamados crimes hediondos que por sua vez estão em lei própria lei 8072 de 1990 com o intuito de que esse ponto fique absolutamente claro é necessário que se frise que a permissão constitucional para que o parlamentar na vigência de seu mandato seja preso depende obrigatoriamente da condição da flagrância e que o crime atribuído ao agente seja inafiançado a qualidade de inafiançabilidade portanto é do crime cometido e não da eventual hipótese de não concessão de fiança conforme ocorre na leitura do artigo 324 do código de processo penal a decisão do ministro Alexandre Moraes considera presente a possibilidade constitucional de prisão em flagrante com base na inafiançabilidade construída reunindo-se aditivamente os requisitos legais do 312 e o 324 do código penal código de processo penal corrigindo tal solução não encontra respaldo legal suficiente para garantir a lisura do mandato de prisão e por conseguinte da manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira encaminhando para o final senhor presidente não há frise-se nenhum doutrinador do direito pátrio que advogue pela tese que os crimes tipificados na lei de segurança nacional sejam inafiançáveis de forma que todas as condutas atribuídas ao deputado Daniel Silveira são sim afiançáveis o que afastaria de pronto a possibilidade de prisão do parlamentar seguindo as condições e as considerações da doutrina majoritária e da própria disposição legal do artigo 323 inciso 3 do código de processo penal a inafiançabilidade da conduta estaria prevista caso o deputado fizesse parte ou liderasse um grupo armado com o intuito de subverter a ordem democrática vigente o que evidentemente não reflete a realidade dos fatos em especial a simples ausência numérica de agentes para que o fato pudesse se amaldar ao tiro pelo exposto é patente que a prisão é ilegal e deveria ser relaxada imediatamente de acordo com o artigo 648 inciso 1 do código de processo penal uma vez que não há justa causa para prisão em flagrante a nossa lógica constitucional senhor presidente não admite o direito do autor mas sim o direito do fato não se pode fazer uma interpretação divergente em função da qualificação de quem comete o ato a não ser que haja menção inequívoca na própria lei que não vem a ser o caso especialmente quando consideramos a gravidade dos institutos esculpidos no direito penal e no direito penal processual há que se seguir portanto a regra da previsibilidade normativa pelos consistentes motivos anteriormente expostos requer a defesa que os nobres deputados e deputadas votem neste ato pela liberdade do parlamentar considerando-se basicamente os critérios técnicos exaustivamente expostos nessa ocasião e considerando que há efetivamente arrependimento por parte do nobre parlamentar que repito fizesse um vídeo desse na data de hoje escolheria com muito mais critério as palavras e o tom adotados muito obrigado senhor presidente concedo a palavra a relatora deputada Magna Mofato para que apresente parecer pela comissão de construção justiça e de cidadania entrando que já falaram o deputado Daniel Silveira e agora conclui a fala o advogado Maurício Spinelli que defende Daniel Silveira já já então a leitura do parecer pela comissão de construção e justiça pela deputada Magna Mofato que é do PL do estado de Goiás ilustríssimo senhor presidente dessa casa Arthur Lira nobres parlamentares trata-se de comunicação de medida cautelar deferida em desfavor do deputado de número 1 de 2021 autor supremo tribunal federal relator Magna Mofato trata-se de comunicação de medida cautelar deferida em desfavor de deputado número 1 de 2021 mediante a qual o supremo tribunal federal informa a câmara de deputados a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira a fim de que nos termos do inciso 2 do artigo 53 da carta da república esta casa pelo voto nominal e aberto da maioria dos seus membros resolva sobre a manutenção ou a perda de eficácia da decisão judicial no dia 16 de fevereiro de 2021 o ministro Alexandre de Moraes nos autos do inquérito número 4781 DF determinou a efetivação da prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira tendo em vista a disponibilização de vídeo pelo parlamentar mediante o qual ele defende o AI-5 e o retorno à ditadura faz ataques e ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal instiga em desfavor deles a adoção de medidas violentas contra a vida segurança bem como expressamente pugna pela cassação dos atuais integrantes o ministro relator considerou haver ameaça ilegal a segurança dos magistrados do STF praticada pelo deputado federal com a finalidade de impedir o exercício da judicatura a independência do poder judiciário e a separação dos poderes entendeu que a constituição federal não alberga a propagação de expressões e ideias atentatórias à ordem constitucional e ao estado democrático de direito tais como a extensão das cláusulas pétreas e a independência dos poderes da república consignou a reiteração da conduta criminosa haja vista ser o parlamentar investigado por associação criminosa que tem o intuito de modificar o regime vigente e extinguir o estado de direito mediante a incitação da população a subversão da ordem política e da democracia anotou que as condutas praticadas então previstas como crimes nos artigos 17 18 22 inciso 1 e 4 23 inciso 1 2 4 e 26 da lei de segurança nacional segundo informou resta configurado o flagrante pois o vídeo disponibilizado pelo parlamentar permanece disponível nas redes sociais e acessível ao público ficando caracterizada uma infração de natureza permanente de acordo ainda com o ministro a conduta é insuscetível de fiança pois se enquadra no que foi previsto no artigo 324 inciso 4 do código de processo penal uma vez intimada da decisão por meio de ofício a câmara dos deputados notificou o deputado sobre a sessão realizada na data de hoje a presidência da casa também determinou a tramitação da matéria em regime de urgência e a leitura do parecer da comissão de constituição e justiça de cidadania em plenário a presidência ainda fixou três momentos distintos para a manifestação da defesa facultando a palavra ao deputado Daniel Silveira e ao respectivo advogado por até 15 minutos cada depois da leitura deste relatório depois de proferido o parecer e após o encerramento da discussão do mérito da matéria conforme ainda precedente deste plenário decido decidido na comunicação da medida cautelar número 1 2020 é exigida a maioria absoluta dos membros da câmara dos deputados para que seja mantida a eficácia da decisão é o relatório do voto nem a democracia nem as instituições brasileiras são ideais e com frequência sobram motivos para críticas que de acordo com a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal podem ser duras contundentes e até mesmo irônicas nenhuma autoridade é preciso deixar claro está imune à crítica seja ela o presidente da república os presidentes das casas dos poderes legislativos os parlamentares os ministros do Supremo Tribunal Federal os magistrados ou os membros do Ministério Público mas é preciso traçar uma linha e deixar clara a diferença entre a crítica contundente e o verdadeiro ataque às instituições democráticas temos entre nós um deputado que vive atacar a democracia e as instituições e transformou o exercício de seu mandato em uma plataforma de propagação do discurso do ódio de ataques a minorias de defesa dos golpes de Estado e de incitação à violência contra autoridades públicas não há regime democrático na Europa ou América Latina que a partir do direito à liberdade de expressão ou de qualquer outro direito fundamental tolere a defesa de ditaduras a discriminação de minorias e a apologia explícita a ruptura da ordem constitucional e mesmo nos Estados Unidos país onde a liberdade de expressão adquire maior estatura e alcance quando comparado a outros direitos fundamentais ameaças críveis de violência e integridade física de terceiros não encontram amparo na lei maior desde o fim dos regimes totalitários que levaram o mundo à segunda guerra mundial e o surgimento de novas constituições e regimes democráticos a partir de meados da década de 40 não há Estado democrático de direito que permita a utilização de seus próprios instrumentos para segurar o sucesso de projetos autoritários de poder e no Brasil não foi diferente com a Constituição Federal de 1988 promulgada para nos livrar da ditadura que nas saudosas palavras do doutor Ulisses Guimarães no da ódio e o nojo o constituinte originário vedou a divulgação de discursos de ódio e a propagação de expressões contrárias à ordem constitucional CF artigo 5º 52 54 34 3 e 4 e portanto dispôs o regime democrático brasileiro de recursos para impedir que suas liberdades sejam utilizados para o seu próprio fim considerando o quadro desde já adianto que considero correta necessária e proporcional a decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes nos autos do inquérito 4.781 DF pois é impensável que o contribuinte originário tenha imaginado a imunidade material assegurada aos parlamentares como um instrumento para conseguir o fechamento do Supremo Tribunal Federal do Congresso ou para por fim ao princípio da separação dos poderes foram gravíssimas as ameaças realizadas pelo parlamentar as quais transcrevo como feito na decisão proferida pelo ministro Alexandre Moraes sem a menor pretensão de repeti-las em plenário eu quero saber o que vai você vai fazer com os generais os homenzinhos de botão dourado você lembra? eu sei que você lembra ato institucional número 5 deu um total de 17 atos institucionais você lembra? você era militante do PT Partido Comunista da Aliança Comunista do Brasil o que acontece Fachin é que todo mundo está cansado dessa sua cara de filha da puta que tu tem essa cara de vagabundo várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra o que você vai falar? que eu estou fomentando a violência? não eu só imaginei ainda que eu premeditasse não seria crime você sabe que não seria crime você é um jurista pífio mas sabe que esse mínimo é previsível então qualquer cidadão que conjeturar uma surra bem dada como um gato morto até eliminar de preferência após cada refeição não é crime vocês não tem caráter nem escrúpulo nem moral para poder estar na Suprema Corte eu concordo plenamente com Abraão Weintraub quando ele falou eu por mim colocava todos esses vagabundos todos na cadeia a ponta para trás começando pelo STF ele estava certo ele está certo e com ele pelo menos uns 80 milhões de brasileiros corroboram com esse pensamento ao STF pelo menos constitucionalmente cabe a ele aguardar a constituição mas vocês não fazem mais isso vocês e seus 10 abiguinhos não guardam a constituição vocês defecam sobre a mesma essa constituição que é uma porcaria para poder colocar canalha sempre na hegemonia do poder e claro pessoas da sua estipe devem ser perpetuadas para que protejam o arcabouço dos crimes do Brasil e se encontram aí na Suprema Corte eu também vou perseguir vocês eu não tenho medo de vagabundo não tenho medo de traficante não tenho medo de assassino vou ter medo de 11 se não servem para porra nenhuma para esse país não não vou ter só que eu sei muito bem com quem vocês andam o que vocês fazem você despreza a tripartidação dos poderes a tripartidação do Estado você vai lá e interfere comete uma ingerência na decisão do presidente por exemplo e pensa que pode ficar por isso mesmo aí quando um general das forças armadas do exército para ser preciso faz um tweet faz alguma coisa e você fica nervosinho é porque ele tem as razões dele lá em 64 na verdade em 35 quando eles perceberam a manobra comunista de vagabundos da sua estipe em 64 foi dado então um contra golpe militar é que teve lá os 17 atos institucionais o AI-15 que é o o AI-5 que é o mais duro de todos como vocês insistem em dizer aquele que caçou três ministros da Suprema Corte você lembra caçou senadores deputados federais estaduais foi uma depuração um recadinho muito claro se fizerem a gente volta mas o povo naquela época ignorante acreditando na rede globo diz queremos democracia presidencialismo Estados Unidos e os ditadores que vocês chamam entregaram o poder vocês deveriam ter sido destituídos do povo do posto de vocês e uma nova nomeação convocada e feita de 11 novos ministros vocês nunca mereceram estar aí e vários também que já passaram não mereciam vocês são intragáveis inaceitáveis intolerável faquim não é nenhum tipo de pressão sobre o judiciário não porque o judiciário não tem feito uma sucessão de merda no Brasil porque o judiciário tem feito uma sucessão de merda no Brasil uma sucessão de merda e quando chega em cima na suprema corte vocês terminam de cagar na porra toda é isso que vocês fazem vocês endossam a merda então como já dizia lá Rui Barbosa a pior ditadura é a do judiciário pois contra ela não há quem recorrer infelizmente infelizmente é verdade o judiciário tem feito uma VGMP ministério público sucessão de merdas um bando de militantes totalmente lobotomizado fazendo um monte de merda ameaça é considerado um crime que pode ser praticado de toda forma de forma livre através de palavras gestos escritos ou qualquer outro meio simbólico de forma direta ou indireta explícita ou implícita e ainda condicional desde que seja sério e crível naqueles casos nos quais a ameaça visa a impedir o livre exercício de qualquer dos poderes da união envolve o uso de meios violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social entra-se na seara tratada pela lei de segurança nacional os artigos 18 da lei de 7.170 de 1983 é claro estabelecer como crime a tentativa de impedir com emprego de violência o grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da união e dos estados na mesma linha o artigo 22.1 da lei consigna como infração penal a propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social da transcrição depreende-se uma clara tentativa de intimidar os ministros do Supremo Tribunal Federal com ameaças ao livre exercício das suas funções bem como a sua integridade física igualmente a referência expressa a cassação de ministros da corte por meio do ato institucional número 5 como forma de intimidação parece-se ao mudar ao que disposto na lei de segurança nacional ademais mostra-se cristalina a intenção do parlamentar de criar animosidade entre a corte constitucional e as forças armadas não se trata apenas de concordar ou não com o conteúdo ou considerar que o discurso do parlamentar deva ser punido por se entender por dermar chulas as suas palavras a liberdade de expressão protege o discurso que no desagrado incomoda mas não alcança aqueles voltados a incitar a verdadeira prática de atentados contra autoridades públicas sabe-se ainda que para avaliar a licitude ou ilicitude de determinado discurso é importante conhecer o contexto e a finalidade com o qual proferido e no caso concreto as circunstâncias o contexto e o cometimento reiterado de condutas semelhantes pelo parlamentar amplamente conhecidas e divulgadas pela imprensa do país e por ele próprio mostram que as ameaças aos integrantes do tribunal constitucional eram sérias incríveis revelando a periculosidade do colega e justificando a sua prisão para impedir a continuidade da prática delitiva ao contrário do que quis fazer transparecer o parlamentar em seu vídeo não fazia meras conjeturas mas dava a entender que existia um risco concreto aos integrantes do supremo tribunal federal risco que era constantemente reforçado mediante os xingamentos impropérios e ameaças de cassação por meio de processos ilícitos feitas tais considerações deixo consignado que considero presente caso excepcionalíssimo caso excepcionalíssimo e nesse contexto julgo atendidos os requisitos constitucionais para a decretação da medida cautelar não obstante para o fim de conferir maior clareza aos textos legais em homenagem ao princípio da segurança jurídica em especial quando enfoco temas da mais alta relevância constitucional a imunidade parlamentar e a relação entre os poderes da república recomendo que o congresso nacional a começar por esta casa se debruce sobre a regulamentação do inciso segundo do artigo cinquenta e três da constituição federal para extirpar quaisquer dúvidas sobre sua aplicação levando em conta entre outros aspectos a a definição precisa do conceito e do rol de crimes inafiançáveis para fins de aplicação do inciso segundo do artigo cinquenta e três b as situações caracterizadoras de flagrante delito consideradas condutas praticadas por meio da internet c o alcance das decisões cautelares monocráticas que determinam a prisão de parlamentares em relação ao desenvolvimento dos fatos que se seguirão a deliberação desta casa se eventualmente mantida a eficácia da cautelar de prisão proferida pelo supremo quero exortar a suprema corte a reexaminar a necessidade da excepcional e gravosa medida de prisão em confronto com a impossibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas a prisão já prevista no código de processo penal levando-se em conta inclusive que a denúncia já foi proferida pela procuradoria geral da república por fim ante o quadro meu voto é pela preservação da eficácia da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes nos autos do inquérito 4.781 df e confirmada a unanimidade pelo plenário do supremo tribunal do tribunal federal sala das sessões 18 de fevereiro de 2021 com a palavra por 15 minutos o deputado Daniel Silveira presidente de novo aí saber se tem dois microfones abertos deputado Daniel por favor é o mesmo problema da outra vez eu vou zerar o seu tempo aqui por favor presidente está me copiando presidente estou lhe ouvindo deputado Daniel pode falar vossa excelência com a palavra perfeito presidente olha eu vou dizer que em um ponto foi de grande valia ouvir a relatora porque ouvir mais uma vez as palavras realmente me colocaram em uma posição de reflexão novamente e vejo que realmente foram muito duras mas eu respeito a relatoria mas discordo porque já me antecipei disse que já me arrependi e me arrependi de fato eu não estou aqui sendo demagogo ou hipócrita e já solicitei aos nobres pares a desculpa quem se sentiu ofendido e também solicitei desculpas a todo o povo brasileiro que assim se sentiu também eu gostaria de refletir também com os nobres pares o seguinte é um apelo na verdade um apelo uma súplica assim por dizer não relativizem a nossa imunidade parlamentar esse apelo não é por mim esse é muito mais amplo talvez do que qualquer um talvez possa vir a entender ou possa decodificar nesse momento a relativização da nossa imunidade pode haver precedências catastróficas no processo legislativo hoje a instituição deputado Daniel Silveira se encontra dentro de um presídio pelo maior poder que um deputado detém a imunidade material pela fala ela não pode e não deve ser relativizada errou reconheça o erro quer seguir adiante brigando continue brigando mas sempre respeitando estou de acordo com o presidente Arthur Lira em sua primeira fala e também com outros deputados que pude acompanhar pelos olhares aqui nos vídeos pessoas que percebem como disse e repito o ser humano vai de zero a cem muito rapidamente e eu troco de nome se nenhum deputado ou senador na história do parlamento tenha se equivocado e errado ou tenha ido a conselhos talvez por fatos mais graves e se arrependeu e fora perdoado fora interpretado fora entendido então tudo que acontece no parlamento aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um dos senhores e senhoras não vai haver óbice para que se possa punir o deputado tão somente talvez por vaidade ou por perseguição política recaindo sobre a harmonia dos três poderes uma nova crise institucional mais uma vez eu repito eu não tinha nenhuma nenhuma no momento consciência de que talvez as minhas falas reverberassem de maneira a construir esse tipo de cenário não queria isso se soubesse naquele momento que é um momento de não de total consciência porque quando você age na emoção e vou fazer uma analogia pífia aqui talvez que você vê crimes bárbaros contra a vida porque a pessoa perdeu o controle o que não se compara ao que eu fiz de maneira alguma não me torna criminoso falar embora estejam tentando levantar um tipo de narrativa para que eu me torne um criminoso como parlamentar federal já me antecipei antes do relatório eu sei que o relatório foi feito antes da minha fala portanto motivado ali talvez por uma indignação momentânea e acho que não haveria necessidade de trazer a baila novamente todas as falas as quais já me arrependi repito ouvindo as falas percebi que realmente fui não somente grosso foi grosseiro e impróprio realmente mas saindo da da seara dessa dessa interpretação emocional hoje eu posso perceber portanto repito a todo o povo brasileiro peço desculpas por ter exagerado na fala gostaria de ler presidente uma nova parte de um texto que acabei escrevendo aqui enquanto ouvi o relatório alguém em algum momento já se deparou imaginando a cena de um parlamentar qualquer da voz de prisão contra um magistrado por ato ilegalmente praticado o mínimo exercício de apenas imaginar algo do tipo já nos causa uma sensação de aflição pois estamos cientes da rápida imediata e eficiente repercussão que seríamos submetidos por parte do judiciário podem setecer todas as críticas àquele poder mas jamais de não serem corporativistas eles se protegem e por isso tem tamanha força o legislativo outrora tinha tamanha força e por algum momento ele percebeu que poderia ser subjugado isso é inadmissível por todos nós parlamentares pois o nosso poder não é um poder de carreira ele emana do poder soberano através do sufragio universal que é o poder do voto popular nada está acima disso jamais jamais podemos permitir que o poder legislativo seja enfraquecido e relativizado percebe-se mais de uma ocasião em vídeos onde os membros aparecem discutindo calorosamente nos poderes mas jamais de maneira alguma eles não se enfrentam nós por outro lado no afã de vermos um adversário político sendo massacrado friso aqui presidente que eu sempre achei uma grande talvez infantilidade pois caminho no Rio de Janeiro com outros 45 deputados federais e jamais em momento algum vi óbice por exemplo de andar com Carlos Jordi deputado federal pelo Rio que divide o meu público eleitoral caminho com ele fiz campanha ao lado dele bem como o Hélio bem como a major Fabiana bem como o deputado Burgel e estou nominando aqui para poder dizer que caminho não quero de maneira alguma vê-los não eleitos para eu ser eleito pois eu não vejo de maneira alguma como rival mas talvez como um político parceiro isso é um fato está comprovado e o senhor pode perguntar ou qualquer deputado perguntar para qualquer um do nosso bloco qualquer um eu jamais quis causar a briga dentro do parlamento por voto ou ver qualquer um dos políticos caído por simples vaidade eu não admito sempre defendi falei inclusive com o nosso corregedor algumas vezes sobre a importância de manter a força do parlamento independente se é de esquerda centro-direita sempre quis isso claro que se pegarem as minhas falas em plenário ou em comissões posso até ter exagerado no tom mas como tantos outros deputados mas sempre uma linguagem verbal coloquial perfeita uma ótima concatenação de ideias e assim mantenho a minha palavra de parlamentar naquele momento do vídeo eu estava defendendo um general herói nacional sobre uma cadeira de rodas impossibilitado de se defender e isso me comoveu e me emocionou de fato porque como policial militar e vendo tantos e tantos amigos de farda irmãos de farda tombando inclusive do meu lado em tiroteios em patrulhamentos segurar no colo um amigo com o cérebro aparecendo por um tiro de fuzil eu não admiti naquele momento de maneira alguma aquela crítica ao general Vilas Boas que deu a sua vida a sua saúde por esse país portanto aquele momento sim eu estava apaixonado e fiquei indignado e repito aqui estava indignado se fosse hoje dois dias depois da fala três dias depois da fala com certeza eu não estaria naquele tom mas talvez indignado e reconheci que eu poderia ter utilizado outros caminhos outros adjetivos outra articulação verbal repito que respeito a relatoria mas eu discordo de trazer a baila para tentar emocionar novamente os deputados para colocarem raiva em cima de uma situação uma pauta já vencida embora tenha se refletido em grande aspecto político essa prisão eu peço aos pares parlamentares que analisem não na seara emotiva não na seara filosófica dessa questão que foi o vídeo que já expliquei que estava equivocado e reconheço perante todos os brasileiros que se sentiram ofendidos bem como parlamentares deputados e senadores foi uma crítica jamais um ataque embora em tom elevado e desnecessário qual será o próximo passo presidente quem poderá saber o que acontece daqui para frente um deputado que talvez exagerar na fala e imediatamente ser julgado por aquele momento por aquela fala e já preso conduzido coercitivamente ordenamento jurídico todo o direito posto seria colocado em xeque a casa legislativa de todos os poderes respeitando todas as grandezas executivo judiciário o legislativo em minha opinião é o mais importante de todos pois somos eleitos pelo povo e portanto por pressão popular pelo pedido de ativistas por grupos políticos talvez possamos exagerar ser movidos a ideia desculpem aqui o termo talvez aquele diabinho que vem ao ouvido e fale olha faz isso e você na emoção vai e faz repito vamos dizer ela assim em menos de um segundo o ser humano não é falho no universo que vivi e vivo sou policial militar do estado do Rio de Janeiro da reserva não sou ex-policial como a mídia insistiu em falar que insistiu em pegar várias falas minhas retirar do contexto execrar a minha imagem publicamente eu assisti aquilo atônito por vezes e vezes durante todos esses dias vendo a minha família sendo totalmente analisada foram à minha casa expuseram meu endereço foram na calada da noite exatas ilegalidades eu aceitei a polícia federal abrir o portão ofereci café expliquei da ilegalidade partindo do pressuposto da legislação da norma vigente do país a carta magna a nossa constituição de 88 que ela é interpretável em alguns pontos outros não disse ao policial delegado eu tenho prerrogativas parlamentares a prisão está equivocada falei tanto do artigo 5º uma cláusula pétrea falei do artigo 53 da emenda constitucional 35 de 2001 que robusteceu ainda mais a nossa amplitude da imunidade material mas ainda assim aceitei ir até a sede da PF acreditando na casa e soube naquele momento que eu tinha exagerado em minhas falas quem garante que o próximo desafeto da corte suprema não terá seu mandato cassado de ofício não adianta dizer que isso seria impossível em função das disposições constitucionais uma vez como já antecipei os procedimentos são de serapolítica e não técnica quem em sã consciência vislumbrou a possibilidade que um dia um parlamentar seria posto em prisão por expressar por mais equivocada que seja a sua opinião ou seja se eu me equivoquei e não tenho direito a fala o direito ao arrependimento o direito ao reconhecimento daquele equívoco de nada servem as leis de nada serviria então o nosso poder legislativo bastava o judiciário ele decidiria tudo para terminar presidente eu retorno aqui a fala da nobre relatora eu desafio qualquer pessoa a procurar que eu defendi o fechamento do congresso ou do STF eu defendi sim em alguns momentos também muito apaixonado que uma nova nomeação fosse feita por conta de decisões exageradas por parte daquele em que toda a população contrária ia e essa mesma população que me elegeu me cobrava portanto naquele momento fica muito complicado você fica entre a cruz e a espada o que faço? defendo os interesses do meu eleitorado pois aqui estou para isso portanto naquele momento presidente as falas foram sim duras exageradas acredito sim que hoje outros adjetivos podem acompanhar qualquer tipo de live que eu tenha feito embora agora não seja possível pois o meu direito a fala foi caçado pois todas as minhas redes foram deletadas sumariamente não há nada mais grave que isso presidente a partir desse ponto eu concordo totalmente com o presidente Arthur Lira em que ele disse que uma nova fase se inicia em que os parlamentares dever-se-ão se respeitar e respeitar a fala do outro debatem-se as ideias continuemos a democracia uma vez que exagerado se deu oportunidade a qualquer parlamentar seja de esquerda a centro a direita que acabe essa desunião por um bem total de 210 milhões de brasileiros eu sempre entendi dessa maneira sempre disse que em 30 anos talvez se acabasse a esquerda talvez se acabasse a direita talvez se acabasse o centro e todos nós formássemos um único bloco em prol independente das diferenças por nossa democracia e por nossa sociedade sempre defendi isso publicamente jamais vi como inimigo qualquer político reitero nunca defendi o ato institucional número 5 defendi sim que aquele fato aquela época naquele tempo histórico ele se fez necessário politicamente isso não é defesa para que se volte ditadura tampouco admiro ou quero um regime ditatorial eu acho isso tudo de jurássico que não possa se existir em nenhum momento a arbitrariedade do estado é equivocada e totalmente desnecessária se imaginem no meu lugar presidente e demais nobres parlamentares sendo presos por terem falado eu apelo a todos por emergência da situação e pela eminência do perigo ao nosso imunidade material para que votem pela minha soltura pela minha liberdade porque eu não sou bandido não sou criminoso vim aqui e já disse desculpas ao povo brasileiro pedi a todo o parlamento me equivoquei reconheci portanto jamais gostaria de fazê-lo dessa maneira novamente serviu para amadurecimento era o que eu tinha a dizer presidente concedo a palavra ao senhor Maurício Rodrigues Spinelli advogado do deputado Daniel Silveira por 15 minutos o advogado está com a palavra deputado com a palavra doutor Maurício senhor presidente senhor presidente não será necessário nessa etapa utilizar todos os minutos que tenho à disposição uma vez que o relatório ele não traz elementos técnicos muito pelo contrário o relatório se baseia estritamente em questões políticas a relatora ao apresentar a peça ela não é capaz de enfrentar as questões primordiais dessa prisão em flagrante quais sejam em primeiro lugar a atipicidade do fato garantido pela constituição a ausência de flagrância e por último da inafiançabilidade esses elementos que são fundamentais para que ocorra o tipo de prisão não foram debatidos ou discutidos na peça trazida pela iminente relatora dessa forma eu posso categoricamente afirmar que o relatório ele é distante dos critérios técnicos e portanto não deve de forma alguma ser considerado para ser a área técnica é de meu ofício ao mesmo tempo enquanto defesa do nobre parlamentar senhor deputado federal Daniel Silveira trazer que esse relatório lido neste momento no plenário da casa ele se aproxima vertiginosa e perigosamente de uma flexibilização das imunidades dos senhores e senhoras parlamentares flexibilização essa que em dado momento poderia facilmente substituir a figura do Daniel Silveira por qualquer um dos senhores e senhoras portanto senhor presidente não sei se é possível como teremos mais um momento de fala do deputado Daniel Silveira eu neste momento não reputo necessário continuar a tecer comentários sobre o relatório uma vez que o mesmo não é técnico e se possível eu passaria então no momento oportuno o que me sobra de tempo para a fala do deputado federal muito obrigado senhor presidente concederei a palavra aos senhores deputados inscritos previamente para discutir a matéria pela ordem de inscrição observada alternância de quem falará a favor ou contra nos termos regimentais a intervenção de cada parlamentar restringir-se-á ao tempo máximo de três minutos com a palavra a deputada Maria do Rosário senhor presidente questão de ordem deputada Maria do Rosário a senhora por favor me perdoe deputado obrigado presidente Paulo Pimenta presidente qualquer matéria para ser apreciada ela precisa ser de conhecimento do plenário a relatora fez um parecer importante que o deputado acusado nega inclusive coisas que ela relatou no sentido de que possa ser elucidado e o plenário possa votar evidentemente conhecendo os fatos eu proponho a vossa excelência que como não foi distribuído nós possamos assistir o vídeo do deputado vossa excelência garantisse que o vídeo fosse transmitido nós teríamos conhecimento dele falando e nós teríamos condições de saber se de fato as coisas que foram imputadas a ele pela relatora efetivamente aconteceram ou não então vossa excelência sabe que eu tenho meus três minutos para questão de ordem estou concluindo eu acho que na medida que o deputado inclusive de forma emocionada quase chorando faz esse pedido de desculpas até sinceramente eu não me lembro nem o nome desse deputado mas tomado por uma emoção quase as lágrimas seria o caso de passar o vídeo presidente a gente enxergar ele falando todas essas questões que foram lidas pela relatora ele repetindo aqui para o Brasil na TV Câmara os crimes que ele cometeu para que nós possamos saber se de fato eles ocorreram ou não na medida em que a matéria não foi distribuída na medida que nós não tivemos a oportunidade de ler os autos vamos assistir ou estão acovardados quem não deve não teme vamos ver ele repetir mais uma vez os crimes que cometeu e não vir aqui pintar de lobo e pele de cordeiro emocionado chorando como se nós não soubéssemos com quem nós estamos lidando covarde mais uma vez tenta sensibilizar essa casa e o Brasil mas nós sabemos que quem faz apologia de ditadura é a gente de ditadura com deprego em flagrante age de forma covarde uma questão de ordem de vossa excelência um minuto só deputado deputado Hugo a questão de ordem de vossa excelência muito embora a gente saiba que os textos de projetos tem que ser divulgados a relatora fez uma leitura pormenorizada de todo o vídeo que foi gravado pelo deputado e eu acho que esse vídeo rodou suficientemente para o Brasil para que todos que estão aqui tenham conhecimento de como vão votar e o que vão proceder a questão de ordem de vossa excelência está negada faço a palavra para a deputada Maria do Rosário para encaminhar a favor deputado Hugo pela liderança não não senhor presidente não só pela liderança eu pediria para que a gente seguisse o rito eu justamente iria cobrar isso o rito que foi essa sessão não dá essa sessão não dá conforto a nenhum deputado deputado Maria do Rosário com a palavra para discutir a matéria senhor presidente senhores deputados e senhoras deputadas me inscrevo para defender a constituição e a democracia é disso que nós estamos falando concordo inclusive com a decisão de vossa excelência de não passar esse vídeo porque desonraria ainda mais a casa concordo neste momento com o relatório apresentado pela deputada Magda Mufá porque a parlamentar nobre relatora fez aqui a apresentação dos fatos como eles foram constituídos e realizados e recupera o decoro e a responsabilidade institucional da Câmara dos Deputados com a proteção da democracia o STF ao tomar esta decisão o toma depois de reiteradas ações inadequadas por parte do parlamentar e outros também assim tem agido a imunidade parlamentar não é elástica senhor presidente desatacada que vamos nos acostumando com os ataques à constituição e à democracia de forma a qualquer dia termos ataques ainda maiores estes sim que defendem que são defendidos pelo deputado Daniel Silveira no seu texto na sua fala nos seus atos nos seus ataques à lei ele defende e agora nega o AI-5 que torturou que matou que perseguiu que fez pessoas desaparecerem Rubens Paiva deputado desta casa Ulisses Guimarães que muito bem foi citado pela deputada Magda cabe à Câmara dos Deputados recuperar o seu papel de defesa da constituição não permitindo que nenhum dos seus integrantes ataque a democracia à república e às instituições e recuperando que o Instituto da Imunidade Parlamentar é para as posições que protejam o mandato à luz da constituição à luz da normativa constitucional e não para o ataque às instituições quando os ministros do Supremo foram atacados senhor presidente não foram eles fomos nós foi cada cidadão brasileiro e brasileira quando o deputado incita o crime a ser cometido talvez nas ruas pelas milícias que ele tanto homenageia pelos armados que ele tanto homenageia utilizando sempre dessas figuras com armas e quando nós estamos agora com novos decretos que liberam armas armas quando há essa apologia do ódio ocupando o lugar da política nós vamos mal senhor presidente mas vossa excelência conduz bem essa sessão e o relatório da deputada Magda é uma peça pela democracia pela aprovação do relatório muito obrigado deputada Maria do Rosário perdão mas eu preciso ser rigoroso com o tempo para que a gente tenha a oportunidade de ouvir a todos que estão inscritos para encaminhar para discutir contrário deputado Marcelo Van Ratton senhor presidente colegas parlamentares esse discurso não discurso em defesa do deputado Daniel Silveira pelo contrário depender daquilo que disse nos vídeos que amplamente circularam merece o nosso mais profundo repúdio assim como do próprio autor há pouco reconhecido foi o exagero o excesso e eu acrescentaria o abuso cometido na prerrogativa que a sua sim de utilizar a palavra para criticar mas lamentavelmente não só ele como outros parlamentares extrapolam nessa liberdade que deve ser utilizado com responsabilidade e vossa excelência foi muito feliz senhor presidente ao dizer que é necessário um ponto final mas é esta casa que precisa tratar disso por meio do seu conselho de ética que tanta falta faz desde o ano passado há parlamentares nesta casa acusados de corrupção com assessores sendo flagrados levando dinheiro para o seu gabinete e nada foi feito há parlamentar acusado de ser mandante da morte do próprio marido e nada foi feito que bom que o conselho de ética será reinstalado terça-feira e que cuide deste caso e dos outros casos e que a punição venha com o rigor que estes parlamentares assim decidirem assim deve funcionar no entanto senhor presidente é preciso saber que a defesa aqui é do estado de direito e deste parlamento é disso que se trata da não interferência do poder judiciário além daquilo que a constituição lhe outorga como dever de fazer é muito clara na constituição a inviolabilidade imunidade parlamentar e a impossibilidade da prisão que não seja em flagrante de crime inafiançável e ainda assim e ainda assim por uma decisão monocrática depois referendada pelo plenário este parlamento está sendo chamado agora por uma decisão do supremo tribunal federal a decidir sobre o seu futuro não sobre o futuro do daniel sobre o que seremos daqui a 20 anos senhor presidente depois de olharmos a sessão do dia de hoje como lá em 68 houve um ai 5 que apenas 20 anos depois na constituinte de 88 foi finalmente revogado de fato não podemos daqui a 20 anos olhar para trás senhor presidente e vermos que o nosso direito dos deputados foi caçado por outro poder nós aqui temos que cuidar dos nossos problemas e se há quem defenda atrocidades e autoritarismos não é com autoritarismos de outros poderes que serão corrigidos muito obrigado deputado eu disse que nós teremos que ser rigorosos com o tempo para encaminhar a favor deputado Kim Kataguiri senhor presidente eu fiz a minha inscrição antes de ser liberado o teor do relatório o meu posicionamento na realidade ele é contrário ao relatório da deputada Magna Mofato gostaria antes de iniciar a minha fala de consultar a vossa excelência sobre a intercalação regimental como nós temos aqui deputado Kim sobre a mesa o requerimento de encerramento de discussão vossa excelência desequilibraria a fala dos outros parlamentares então ou vossa excelência fala a favor do relatório ou vossa excelência abre mão da fala não presidente não posso fazer nenhuma coisa nem outra a minha inscrição é regimental se o senhor não pode eu posso então a minha inscrição é regimental presidente vossa excelência se inscreveu sem saber do relatório deputado Kim o relatório não foi divulgado previamente presidente pois eu estou dizendo agora que vossa excelência eu falo a favor ou não falo muito obrigado não presidente vossa excelência não pode decidir a minha posição por mim deputada Fernanda Melchiona a favor do relatório deputados deputadas eu tenho um ditado popular que eu acho que serve nesse momento não acreditamos em lágrimas de crocodilo é cada vez mais notório o grau de crimes cometidos pelo deputado federal Daniel Silveira alguém que se dignou a quebrar uma placa da vereadora Marielle Franco executada e aliás ainda hoje sem justiça alguém que disse que ia dar um tiro no peito dos manifestantes antifascistas alguém que é investigado e que nós sabemos promoveu atos autoritários pelo fechamento das liberdades democráticas e que também é investigado pela sua vinculação com o gabinete do ódio e que com esse vídeo obviamente nos 19 minutos falou o festival de políticas reacionárias que ele defende falando em AI-5 em ditadura civil-militar e tudo aquilo que infelizmente a extrema-direita defende no Brasil uma extrema-direita que não se resume só ao deputado Daniel Silveira uma extrema-direita que defende na prática a ditadura do capital com a supressão das liberdades democráticas uma extrema-direita negacionista que faz com que o nosso país sangre porque são mais de 242 mil mortos pelo covid-19 e ainda hoje uma crise da vacinação porque o governo Bolsonaro e seu ministro da saúde não garantiram a vacinação e essa extrema-direita que é expressa também pelo Daniel Silveira ela tem como estratégia fechar as liberdades democráticas no nosso país hoje ataca o Supremo Tribunal Federal ataca o Congresso Nacional mas na prática quer acabar com a auto-organização do povo porque tem medo da mobilização das mulheres dos trabalhadores e das trabalhadoras nós que defendemos mais democracia que não temos ilusão com o Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal mas que lutamos por uma democracia real não temos dúvida que lugar de fascista é na cadeia ou na lata do lixo da história ou em ambos lugar de fascista presidente não é de jurar defender a Constituição porque não defende depois atacar a Constituição e vir se fazer de vítima para tentar manter o seu mandato lugar de fascista presidente não é na presidência da Comissão de Constituição e Justiça para transformar a Comissão de Constituição e Justiça numa comissão de injustiça que priorize uma agenda econômica antipovo e priorize projetos que atacam as liberdades democráticas lugar de fascista não é na Secretaria de Comunicação da Câmara para usar o aparato público para promover fake news eu acho que o relatório da deputada Magna apontou bem vários ataques às liberdades democráticas cometidos pelo Daniel Silveira e portanto nós do PSOL votaremos e lutaremos pela manutenção da prisão deste criminoso delinquente votaremos também no Conselho de Ética aliás representamos já pela cassação do seu mandato mas esse é um primeiro passo de uma extrema direita fascista que infelizmente tem algumas representações não a maioria algumas representações no Congresso Nacional mas que também usa a partir da estrutura do Planalto recursos públicos para promover fake news para promover o gabinete deputado Melchiona o tempo está encerrado tem que estar dizendo isso todo o tempo deputado Bibo Nunes escrito para falar contra o relatório digníssimo presidente nobres colegas boa tarde quando entra nos tribunais a justiça foge pela janela parafraseando François Guizot de novo quando a política entra nos tribunais foge pela janela sou contra o relatório da deputada Magda estou me sentindo aqui no Conselho de Ética estão julgando o que falou o deputado nós estamos aqui para dizer se a prisão é correta ou errada está tudo errado não estamos julgando o que ele falou ele mesmo disse que errou estamos aqui para dizer se a prisão é certa ou errada e eu na minha opinião esta prisão totalmente despótica autoritária o artigo 53 diz o Estado Federal para ser preso tem que ser flagrante e com crime inafensável não existiu nada disso a partir do momento que tem um mandado não existe flagrante flagrante em cima do que falou no Youtube estão mudando o grande novo mundo estamos aqui para julgar a prisão e o que eu fico mais surpreso é que para falar é a deputada que menos respeita o decoro parlamentar ela diariamente chama o presidente Bolsonaro que padrinheiro chama o presidente de genocida no dia o presidente esteve nesta casa no início do ano ela gritava chamava o presidente de genocida vem aqui onde estamos estão querendo me convencer que o poste fascistino cachorro por favor separa pelo que falaram no ano passado o ministro o ministro disse que quem segue Bolsonaro é nazista isso se esquece isso passou não estou ofendendo ninguém estou mostrando fatos eu combato diariamente oposição mas com palavras de sem ódio estamos aqui para julgar a prisão e a prisão é não está de acordo com a Constituição e eu defendo a Constituição acima de tudo ou então não tem motivo de eu estar aqui no nosso presidente muito obrigado para encaminhar para discutir a favor do parecer deputado Alice Portugal senhor presidente e senhores deputados vivemos essa sessão histórica onde de maneira muito lúcida vossa excelência abriu dizendo que faremos um julgamento mas esse julgamento será muito mais sobre nós e por nós mesmos eu quero dizer que esse parlamento nessa noite terá condições de enfrentar olhos nos olhos a sociedade brasileira a defesa da democracia a garantia dos direitos e nós do PCdoB que faremos 100 anos no ano que vem compreendemos exatamente o valor da liberdade o valor da imunidade parlamentar da liberdade de opinião nós entendemos que esse é um pilar da democracia nós defendemos a separação dos poderes a autonomia do poder legislativo mas temos que dizer que os atos praticados pelo deputado não foram atos que se coadunam com o espírito democrático não são atos sequer que tem qualquer tipo de afeição ao exercício do mandato parlamentar por isso mesmo as ofensas lidas pela relatora reiteradas reiterados ataques à democracia fatos que não são isolados fatos que estão alinhados com uma ação corriqueira estruturada de cerco à democracia eles não estão protegidos pelo manto da imunidade parlamentar o manto da imunidade parlamentar que nós defendemos porque sempre precisamos dela é sem dúvida a garantia da liberdade de opinião de expressão de identificação das suas concepções mas jamais nos dar o direito de ameaçar de sonhar com espancamentos de integrar conspirações antidemocráticas nós temos clareza que a lei de segurança nacional já deveria ter sido revogada e em seu lugar ter sido colocada uma lei de defesa do estado democrático e de direito mas infelizmente os atos que se colocaram eles confiscam a natureza da democracia e nós não podemos concordar por isso eu votarei a favor ao lado do meu partido do relatório da deputada Magda Mofato nós compreendemos que houve flagrante de um delito reiterado e que já foi praticado inclusive pelo ex-ministro Weintraub em uma reunião ministerial e nas ruas de Brasília onde há pessoas detidas ou com tornozeleira eletrônica por ameaças similares acompanhadas pelo dito parlamentar por isso nós defendemos a manutenção da decisão Muito obrigado deputada Alice o deputado para encaminhar contra o relatório deputado coronel Tadeu senhor presidente nobres colegas deputados falo aqui da cidade de Itararé no interior do estado de São Paulo e gostaria de fazer esse pronunciamento contra o relatório da nobre relatora sei que o trabalho que foi feito por ela foi muito bem feito dentro da convicção mas entretanto nesse momento a câmara dos deputados não está fazendo o julgamento do comportamento do deputado federal Daniel Silveira esse julgamento como a própria constituição diz ele cabe a esta casa cabe a todos nós no momento em que nós votarmos contra o relatório e permitir que o deputado Daniel Silveira seja colocado em liberdade estaremos nós nobres colegas avocando a responsabilidade que nos é dada pela constituição federal não vamos atropelar os fatos e vamos então julgar aquilo que é o objeto principal dessa sessão dar o aval ao supremo tribunal federal que sobreponha a missão da câmara dos deputados ou vamos nós nos protagonizar e dar a sociedade a resposta que ela tanto espera vejam bem meus nobres deputados que daqui a pouco vocês irão depositar um voto na urna onde então nós diremos não só ao supremo mas principalmente a população brasileira para que serve a câmara dos deputados eu quero não defender o deputado Daniel Silveira não quero aqui fazer apologia nenhuma a nenhuma das atitudes que ele tomou mas esse não é o momento de já julgarmos o comportamento dele esse é o momento de julgarmos se a ação do supremo tribunal foi correta ou não e me parece que não ontem lendo o livro do professor Alexandre Moraes ele condena veementemente na sua obra literária de direito constitucional que não cabe ferir a imunidade parlamentar vamos então dar tempo ao tempo e permitir o debate sobre o caso pontual no conselho de ética e depois no plenário peço a consciência de todos vocês que voltem atenção para esse fato muito obrigado deputado coronel Tadeu a requerimento de encerramento de discussão sobre a mesa requer nos termos do artigo 178 combinado com os artigos 117 11 e 157 terceiro do regimento interno da câmara dos deputados o encerramento da discussão da comunicação de medida cautelar número 1 de 2021 constante na pauta da presença de sessão para encaminhar o requerimento a favor deputado Hugo Mota perdão deputado senhor presidente rapidamente nós ontem combinamos o rito como todo o Brasil sabe que não tem nenhum deputado aqui satisfeito com essa sessão eu queria contar com o apoio dos nobres pares para que encerremos a discussão e possamos ir para a votação do mérito da matéria que está sobre a mesa para encaminhar contra deputado Marcelo Van Raten como dei acordo desculpe deputado pode recomeçar por favor como dei acordo ontem ao rito e vou tratar do tema mais uma vez do encaminhamento abro mão da fala não sem antes apenas dizendo que a discussão dessa matéria senhor presidente é relevantíssima para o futuro do Brasil e para a nossa história orientação como orienta o PT como orienta o PT o encaminhamento senhor presidente vem antes não agora é orientação do requerimento de encerramento de discussão a não ser a não ser que todos abram mão do requerimento e nós aprovemos o requerimento com o encaminhamento de encerramento de discussão pode ser assim? pode ser assim foi dado acordo por todos foi dado acordo ontem orientação mas orientação depois na matéria orienta como voto o pessoal deputada Thalira presidente o pessoal é contra o encerramento da discussão porque é inaceitável que essa casa não abra para os parlamentares a discussão de algo que é relevante para a sociedade o que está em jogo nesse momento é se vamos insistir no fechamento do regime que alguns dessa casa apostam defendendo as cinco defendendo o Ustra aliás quando o atual presidente Bolsonaro defendeu nesse plenário aquele que torturou que defendeu que se enfiasse ratos em vaginas de mulheres na ditadura se ele naquela altura tivesse sido caçado presidente talvez nós aqui não estivéssemos vivendo um dos momentos mais tristes e perigosos da história brasileira Daniel Silveira faz parte de um movimento antidemocrático que precisa ser encerrado e interrompido eu só faço uma ressalva aqui todo o direito de expressão para todos os parlamentares mas eu quero frisar a partir de hoje essa mesa será rigorosíssima com qualquer tipo de adjetivação inadequada no plenário dessa casa doa em quem doer tenham cuidado e responsabilidades com as falas dos senhores deputados dentro do plenário desta casa em votação aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham aprovado declaro encerrada a discussão concedo a palavra ao deputado Daniel Silveira por 15 minutos me ouve presidente deputado Daniel vossa excelência com a palavra durante 15 minutos deputado Daniel nós estamos lhe ouvindo nós estamos lhe ouvindo deputado Daniel por favor restabeleça o tempo do deputado está ouvindo deputado Daniel foi estamos lhe ouvindo está me ouvindo está me ouvindo presidente está me ouvindo presidente estamos ouvindo deputado Daniel vossa excelência com a palavra perfeito presidente mais uma vez falando não vou me prolongar muito que eu acho que já foi dito o suficiente no início que o senhor disse que seria interessante o senhor finalizou com a mesma fala que vai pontuar para que não se tenha mais adjetivos percebi que por parte de alguns deputados continuou-se então o discurso beligerante eles não têm a intenção de julgar o mérito da prisão que claramente é inconstitucional claramente é evada de erros até de invenções jurídicas é uma parte que eu entendo pois sou também jurista e li, reli, reli outra vez e vi que realmente está totalmente equivocada portanto seria esse o mérito da discussão se nós queremos apaziguar a casa com um discurso mais diplomático onde se debata as ideias realmente não é permissível de maneira alguma se continue discurso beligerante com adjetivos alguns deputados atacaram mais uma vez a minha honra uma deputada disse que o meu lugar é dentro de uma lixeira desnecessariamente pois isso eu nunca fiz dentro da tribuna e desafio qualquer um que pegue uma fala minha em que falei isso jamais o faria tive respeito por cada deputado e cada deputada outro sim é que o primeiro deputado que disse que eu neguei a minha fala no vídeo é uma desinformação seletiva pois eu não neguei o que eu disse eu simplesmente disse que não defendi aquele ato mas mencionei o ato não neguei a minha fala neguei que defendi algum tipo de fechamento do congresso pois nunca o fiz e não faço até porque isso não é do meu fetil nesse quesito eu defendo a a república acima de tudo e presidente a minha mãe assistiu a minha prisão sem poder me ver as minhas filhas assistiram sem poder me ver na calada da noite eu repito a polícia federal foi até a minha casa como se buscassem um terrorista cinco viaturas fuzis para todos os lados eu estou acostumado com armas essa questão não me impressiona nem um pouco me impressiona sim o avanço para um totalitarismo de um dos poderes isso eu não posso admitir eu não estou aqui criticando nada criticando sim a atitude da prisão que essa em tela o caso concreto deveria estar sendo debatido o deputado amigo Lunes foi muito feliz assim como Tadeu Marcelo Van Raten em que permaneceram na discussão da prisão outros foram para a parte filosófica da questão mais uma vez adjetivando antes eu relembro e também desafio para que levantem aí esses vídeos algumas vezes que fui atacado na tribuna da casa e também nos microfones do plano adjetivado de várias formas pelos mesmos deputados que continuaram a me atacar hoje então eu conscientizo os deputados de outra vertente biológica que se debata a ciência e ideias mas que permaneça o respeito e claro antes de tudo a tecnicidade da questão enquanto vocês discutirem as falas que eu já me antecipei mais uma vez repito já disse que está totalmente equivocada foi totalmente descontextualizada naquele momento de uma situação que eu não conhecia realmente estava ali muito irritado e já disse o porquê defendia um general que admiro que está impossibilitado de defesa e fora atacado aquilo ali me deixou realmente muito emocionado e naquele momento eu acabei exagerando o meu tom e continuo aqui falando mais uma vez que quis e quero demonstrar o meu arrependimento portanto presidente eu não preciso me prolongar mais uma vez eram só os nobres pares que não relativizem de maneira alguma a imunidade parlamentar por mais absurda que seja a fala aquela fala no outro dia já tem um outro tipo de visão o amadurecimento político todos passarão qualquer um alguns não passaram ainda pois mesmo depois do vídeo da minha fala e do que eu estou passando aqui continuo a atacar de forma equivocada e acredito que amanhã talvez se tiverem a consciência para poder parar vão ver olha eu não deveria ter falado assim também em um debate tão importante de uma prisão totalmente inconstitucional acredito a primeira do parlamento nesse sentido como deixou claro o deputado Marcel Van Hatten existem deputados que enfrentam vários outros processos por crimes muito mais graves que nada foi feito e nunca nominei algum deputado e sei o processo de cada um mas nunca quis levar a execração pública por mais antagônico que ele seja por mais ideológico que ele seja de outra esteira política portanto esse respeito eu sempre tive porque acho que esse caso o parlamento em conjunto deve decidir e não que eu de forma personalíssima ataque a honra de algum dos deputados eles sabem a responsabilidade que tem sobre a minha crítica que não foi um ataque ao STF uma crítica acalorada num momento de emoção com certeza mais uma vez aqui admito me equivoquei estava realmente muito emocionado com muita raiva naquele momento e hoje faria completamente diferente como tem vários vídeos em que não há adjetivo dessa forma outra coisa que me chamaram de que eu faço cometo reiterar dos crimes me chamando de criminoso eu também desafio esse deputado que me mostra o crime que eu cometi quando disse que eu daria um tiro no peito de um antifa aí alguém falou eu não disse isso eu disse que me defenderia se algum deles viessem bater em mim como bater em uma senhora em uma manifestação em Copacabana vocês estão distorcendo uma fala de forma desnecessária aqui nós estamos com um discurso brando para tentar equalizar assim como eu reconheci o meu erro no meu discurso e reconheço aqui publicamente para todo o Brasil e sei que o Brasil todo está vendo a minha fala espero que vocês também reconheçam os equívocos de vocês como desejaram a mostra do presidente Bolsonaro e várias outras atrocidades eu espero assim como me desculpo aqui que vocês também se desculpem e que o presidente mantenha o que ele disse que todo o plenário vai permanecer com o discurso diplomático debatendo sim com o devido respeito às ideias mas nunca atacando a honra de nenhum deputado presidente agradeço o senhor a oportunidade da fala aos demais nobres deputados esclareço mais uma vez naquele momento sim estava totalmente equivocado me exauria em minhas palavras mas faria diferente claro o amadurecimento de tudo do conhecimento das causas ou de ver também a situação nos leva a pontuar algumas questões importantes para que nós possamos cada vez mais caminhar em outro sentido enfim peço a vocês mais uma vez que não relativizem eu tenho uma família que está assistindo isso atônita como milhões de famílias brasileiras à prisão de um deputado federal pelo seu maior poder que é o poder de fala a liberdade de fala em prol do povo brasileiro sendo preso flagrancialmente sem um flagrante sem fiança onde não tem na verdade nada faz sentido todas as normas foram quebradas o ordenamento jurídico ele foi por terra está sendo reescrito portanto eu peço o que acontece é que hoje comigo pode acontecer com qualquer um dos senhores e senhoras a troco de nada por você disser se você disser A contrário a B você então estará sendo caçado por ofício peço a vocês devolvam a minha liberdade que eu nada fiz para tê-la retirada então sugiro a todos vocês que pensem se conscientizem não por mim não pelo deputado Daniel Silveira mas pelas 503 instituições que estão aí eleitas pelo povo isso é perigosíssimo e mais uma vez peço desculpas pela minha fala que já me arrependi e já pedi desculpas a todo o povo brasileiro que se sentiu insultado assim por dizer é isso que eu tinha a dizer presidente muito obrigado concedo a palavra ao senhor Maurício Rodrigues Spinelli advogado do deputado Daniel Silveira por 15 minutos pode falar doutor Maurício obrigado senhor presidente nessas considerações finais senhor presidente é importante que mais uma vez reiterando as palavras de alguns dos nobres parlamentares que antecederam trazer o motivo pelo qual estamos aqui nesse momento que é de maneira bem simples delimitar se a prisão em flagrante do deputado federal é ou não legal é compreensível que em um plenário com 513 parlamentares haja divergência de ideias e aliás é para isso que esse plenário serve e portanto também é compreensível que muitos desses parlamentares tenham se sentido ofendidos com as palavras proferidas com o tom adotado e com os gestos adotados pelo deputado Daniel Silveira mas ainda assim nada disso justifica que se abra mão da possibilidade de reparar este episódio em sede oportuna que é a própria casa a própria câmara dos deputados com isso senhor presidente vale lembrar que hoje é a primeira oportunidade que o deputado Daniel Silveira está tendo de poder se expressar e de pedir e de explicar os motivos pelos quais ele precisa ser posto em liberdade para que haja garantia em primeiro lugar da própria imunidade e dos próprios das próprias garantias dos senhores parlamentares é importante senhor presidente que nesses últimos dias nós tivemos dois fatos bem recentes que mostram que não há lisura na prisão do deputado federal o primeiro foi a própria convalidação da prisão por parte do pleno do supremo tribunal uma convalidação feita bem rápida não foram apresentados argumentos técnicos para empasar a prisão do deputado e a segunda mais recentemente na urgência de custódia do deputado federal Daniel Silveira onde mais uma vez mesmo com a defesa expondo os critérios técnicos onde não poderiam onde a acusação portanto onde o juiz não poderia ter deixado de observar ainda assim não foram enfrentadas essas questões em sede de urgência de custódia pelo contrário usou-se como justificativa para a manutenção da prisão a própria convalidação praticada anteriormente pelos 11 ministros do supremo dessa forma a defesa entende que é a primeira oportunidade que o deputado Daniel Silveira tem em paridade de armas de se apresentar e de alguma maneira fazer com que haja um reparo histórico desse episódio promovido pelo judiciário importante também senhor presidente e necessário identificar que nenhuma das falas dos nobres deputados mesmo tendo sido contrárias ao ao gesto praticado pelo deputado naquele naquele vídeo nenhuma dessas falas foi capaz de mais uma vez convalidar o mandato de prisão contra o deputado Daniel Silveira ao contrário as falas demonstram mais uma vez que é necessário que se atenham apenas a critérios políticos uma vez que os técnicos não estão postos e que portanto isso ratifica novamente a total inviabilidade a total ilegalidade e a total inconstitucionalidade da prisão do deputado federal Daniel Silveira a gente percebeu senhor presidente em algumas falas de alguns parlamentares que são inclusive antagônicos à ideologia do deputado Daniel Silveira que foram razoáveis ao ponto de entender que é necessário que haja um tipo de controle sobre as falas praticadas sobre os gestos praticados pelo deputado Daniel mas que esse controle seja exercido na sede oportuna e volto a repetir nas sedes das comissões da casa e na própria câmara dos deputados esses mesmos parlamentares usando do seu bom senso entendem que neste ato nesta sentada é necessário apenas avaliar se há revestimento de legalidade para manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira e por todos os fatos expostos até o presente momento pelo simples fato que não houve ninguém até o momento capaz de convalidar a prisão identificando um fato típico identificando a flagrância ou então identificando que o crime ou os crimes imputados seriam efetivamente inafiançáveis uma vez que esses requisitos não estão cumpridos manter a prisão de Daniel Silveira é um equívoco grave que a Câmara dos Deputados não tem a necessidade de praticar senhor presidente é necessário que se note também até mesmo nas falas dos deputados que são contrários ao relatório que há inclusive um excesso de zelo em apenas mencionar o Supremo Tribunal é necessária toda a reverência ao nosso Supremo Tribunal Federal mas fica patente fica claro que há inclusive um receio de se utilizar palavras equivocadas ao mencionar o Supremo Tribunal Federal e com isso evidentemente sofrer algum tipo de represália dessa forma senhor presidente entendo que neste momento durante a votação que os senhores e senhoras deputadas entendo que tem a oportunidade de garantir de reafirmar que os três poderes são tão importantes uns quanto os outros e dessa forma encerrando a fala da defesa para esse ato peço que os senhores e senhoras deputadas levem a mão a consciência para catalogar e identificar se há ou não critérios técnicos para manutenção da prisão e como eu já disse novamente e peço escusas pela repetição esses critérios não estão presentes dessa forma senhor presidente agradeço a oportunidade de nos comunicarmos de fazermos presentes aqui os argumentos e espero que seja feita então a devida votação com um resultado que não poderia ser diferente se não de pôr em liberdade o deputado federal Daniel Silveira muito obrigado senhor presidente passa-se a votação lista de encaminhamento eu queria fazer um apelo aqui eu já já ouvi aqui o deputado Paulo Pimenta e nós fizemos um acordo na reunião por celeridade celeridade antagônica de fala de líderes que é regimental faço um apelo aos que querem usar do tempo para que esse tempo seja usado pelo menos na hora da votação iniciou a votação eu concedo o tempo de líderes na medida do que foram pedidos e aí se quiserem falem todos os líderes presidente uma questão pode ser construída sim presidente presidente Zé Guimarães uma proposta de encaminhamento para resolver esse na hora dos encaminhamentos da votação a favor contra o relatório que será esse vossa excelência podemos fazer um pacto já que a discussão foi suspensa cada líder num encaminhamento fala eu sugiro três minutos resolve bem quem desejar falar não vamos se causando tempo sem ser por liderança calma eu vou acordar com vossa excelência nos termos propostos por vossa excelência em função do apelo que eu recebi inclusive dos líderes certo na hora que vossa excelência abrir a votação vossa excelência me concede porque fui o primeiro que pedi o tempo de liderança e durante a votação faça equilibrado do lado de cá se alguém quiser um tempo de liderança proporcional do nosso lado o líder Vitor Hugo irá após a palavra presidente aqui presidente deputado Renildo eu pretendendo ser breve mas preciso juntar os tempos porque eu vou fazer por escrito pela importância da matéria e um minuto não dá o seu encaminhamento no tempo na hora da votação é esse o encaminhamento para eu me inscrevo aí presidente pela liderança da melhoria na hora da votação todos falarão se for o caso não foi o que combinamos mas é aceitável vamos lá regimental passa-se a votação lista de encaminhamento para encaminhar a favor do parecer deputado Fábio Trade vossa excelência com a palavra deputado por favor senhor presidente e senhoras e senhores deputados liberdade de expressão não se confunde com a permissividade para praticar o crime de extermínio da própria liberdade foi o que o deputado pregou e praticou no seu pronunciamento liberdade de expressão tem limite o direito a vida tem limites tanto que legítima defesa e o estado de necessidade excluem o caráter ilícito da conduta quando configurados os seus requisitos porque a palavra é uma decisão senhor presidente dizer é um ato decisório e a palavra no parlamento é um um ato preordenado pensado ainda que impulsivo mas não pode ser salvo conduto para desfiar um rosário de práticas delitivas crimes que trafegaram por todas as avenidas por todas as vielas do código penal e de leis esfarças disse o deputado que fez uma crítica exacerbada não foi crítica foi na realidade um um libelo uma exposição raivosa virulenta pregando a morte da democracia o deputado apelando para o tom emocional muito provavelmente uma estratégia para sensibilizar os colegas fala da sua família mas eu pergunto será que o deputado pensou na família por exemplo da Marielle Franco quando ele quebra a placa será que o deputado pensou na família do cidadão Fachin não do ministro mas do cidadão que é pai que é esposo do cidadão Marco Aurélio da família deles o deputado não pensou será que o deputado não pensou quando de forma virulenta e raivosa ameaçou um jornalista na câmara dos deputados será que ele se retratou perante esse jornalista será que ele se retratou perante a policial civil quando ele de dedo em riste disse que também era deputado federal e que tinha que ter autoridade respeitada no momento em que era preso em flagrante não pensou por isso senhor presidente eu penso que esta não é uma boa sessão mas é necessária necessária para resguardar a imagem deste parlamento combalida por abrigar pessoas que comungam com a morte da democracia muito obrigado deputado deputado vitor Hugo para encaminhar contra o parecer senhor presidente senhoras e senhores deputados eu gostaria nesse momento presidente de aproveitar essa oportunidade para lembrar a todos que esse é um momento histórico para nós aqui no parlamento cada um de nós deputados e deputadas será lembrado pelos nossos eleitores pela forma como nós vamos votar hoje a representatividade a esperança e a expectativa que cada eleitor tem em nós de que nós representemos as suas ideias aqui de maneira livre e desassombrada pode ser colocado em risco a partir da forma como cada um de nós votarmos nesse dia e eu tenho certeza que 10, 20 ou 30 anos à frente nós ainda seremos cobrados pela maneira como nós vamos nos posicionar em relação a esse parlamento e a representatividade que esse parlamento tem em relação à população brasileira eu queria dizer presidente que eu não vou citar nesses breves minutos que temos agora nesse momento as palavras que o deputado Daniel proferiu no seu vídeo até porque ele vai ser julgado pelos seus eleitores vai ser julgado por essa casa no conselho de ética e também no supremo tribunal federal a partir de uma denúncia que já foi feita mas eu quero ressaltar e fazer um apelo aos deputados e aos líderes que essa prisão ela é flagrantemente ilegal e inconstitucional primeiro porque não existe o flagrante caracterizado dizer que um vídeo porque está rodando eternamente no youtube ou nas redes sociais transforma as palavras o crime supostamente cometido como algo eterno um crime permanente é avançar demais da mesma forma transformar todos os crimes ou 80% dos crimes previstos no código penal e também nas leis penais extravagantes em inafiançáveis porque presentes os pressupostos da aplicação da prisão preventiva é também um avanço muito forte nesse sentido presidente eu faço um apelo a todos os líderes por ser o líder do PSL o líder do partido do deputado Daniel e até cumprimentando ele pela humildade de vir aqui hoje e se retratar perante o Brasil pela forma e pelo conteúdo do que foi dito eu faço um apelo para que nós preservemos as prerrogativas dos parlamentares e a capacidade daquilo que esse parlamento tem de melhor que é representar pela voz pelo voto e pelas opiniões e pelas palavras os milhões e milhões de eleitores que se encontram agora nesse momento esperando que esse parlamento seja altivo e independente em relação aos demais poderes é por isso que nós encaminharemos contrariamente a esse parecer muito obrigado presidente para falar a favor do parecer deputada Alice Portugal senhor presidente nenhum esforço poderá convencer a nação brasileira como disse vossa excelência na primeira e assertiva fala de que uma inviolabilidade possa superar a inviolabilidade da democracia o que nós sentimos é que há uma ação articulada uma ação que se repetiu em atos antidemocráticos ameaças seguidas a ministros do supremo aos seus familiares lamentavelmente numa sequência de ações que entristecem e amedrontam a nação brasileira será que o objetivo era esse amedrontar a câmara amedrontar a nova mesa da câmara seria checar o posicionamento desse parlamento que optaria por um espírito de corpo ao invés de optar pela democracia o flagrante existiu e é delituoso houve um crime ameaça a um dos três pilares da democracia temos três poderes autônomos independentes harmônicos no entanto nós defendemos a autonomia da câmara do congresso nacional nós defendemos a imunidade parlamentar eu sou uma deputada enfática digo o que penso digo duramente muitas vezes e objetivamente com uma voz de mulher mais estridente incomoda mas é sempre na política na opinião na defesa de uma solução para a democracia jamais podemos aceitar que a ameaça ela seja confundida com tese política o que houve foi uma conspiração literalmente não isolada da democracia seguida por apoios de outros pares e objetivamente com reflexos de rua e isso tudo é muito ruim para uma democracia jovem e imperfeita que ainda mantém no arcabouço jurisdicional brasileiro a carcomida lei de segurança nacional eu sou da geração da porta das cadeias eu vi a tortura eu vi a morte nós vimos e não queremos ver de novo por isso precisamos avançar no arcabouço legal para uma lei em defesa do estado democrático de direito neste momento é lamentável mas o manto da imunidade não cobre o parlamentar e ao não cobrir o parlamentar ele terá que responder pelos seus atos por isso eu quero encaminhar a favor do relatório da deputada Magda Mofato e dizer que o Supremo Tribunal Federal defendeu-se defendeu-se por unanimidade e cabe a essa Câmara referendar essa decisão e avançar para a cristalização e amadurecimento de códigos democráticos em nosso país encaminho sim ao relatório para encaminhar contrário ao o relatório deputado Marcelo Van Rata senhor presidente repetindo o que disse no discurso anterior não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira e repito execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados está recolhida ao banco dos réus aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes esta Câmara dos Deputados deputado Esnaldo Bulhões líder do MDB partido de Mário Covas que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5 muitos falam em AI-5 mas não conhecem a história do ato institucional número 5 talvez não se lembrem mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado os bancos escolares naquela oportunidade este parlamento foi capaz de construir consenso e deputados governistas da base do regime da base da ditadura votaram a favor deste parlamento e a gota d'água do AI-5 não veio daqui veio do poder executivo desta vez o AI-5 vem do poder judiciário vem do supremo tribunal federal que num ato arbitrário e autoritário a margem do que diz a constituição que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada a margem do que diz a constituição e a lei faz uma prisão ilegal inconstitucional caros colegas não se trata de defesa corporativa que pelo contrário há conselho de ética que puna com rigor este e outros casos pendentes vamos reativá-lo trata-se de defesa da democracia do estado de direito da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao supremo tribunal federal é disso que se trata ou vamos mais uma vez votar aqui permitindo que o supremo avance desta vez pela primeira vez violando o que é inviolável que é a nossa imunidade parlamentar é isso que vamos permitir na noite de hoje que a suprema corte continue com inquéritos sem denúncia do ministério público e haja por conta própria fraturando a nossa democracia e a nossa constituição vamos tentar buscar consensos assim como na votação de 68 quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar muito obrigado deputado peço atenção ao plenário para os seguintes esclarecimentos e a todos os deputados e deputadas que estão no sistema do InfoLeg esclarecimento sobre o processo de votação a votação será realizada pelo sistema InfoLeg são três opções voto sim não e abstenção ao votar sim o parlamentar estará votando pela aprovação do parecer ou seja pela manutenção dos efeitos da decisão nos autos do inquérito número 4781 do Distrito Federal que determinou a prisão em flagrante por crime inafiançável do deputado Daniel Silveira ao votar não o parlamentar estará votando pela perda da eficácia da decisão judicial Vale ressaltar que para aprovação do parecer em votação ostensiva será necessário o voto da maioria absoluta dos membros da casa ou seja no mínimo 257 votos sim ao parecer em conformidade com o artigo 55 parágrafo 2 da Constituição Federal e com os termos de adicisão proferida pelo Superior Tribunal Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 5526 o voto abstenção conta para efeito do quórum de deliberação em votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania a comunicação de medida cautelar número 1 de 2021 comparecer pela aprovação orientação de bancada como orienta o PT como orienta o PSL o PSL orienta não presidente como orienta o PL PL o PP PP sim presidente como orienta o PSD o PSD orienta sim ao parecer da relatora senhor presidente como orienta o MDB PL presidente MDB orienta sim presidente o PL PL orienta sim como orienta o PSDB PSDB orienta sim senhor presidente como orienta o republicanos sim senhor presidente como orienta o democratas sim ao parecer presidente como orienta o PSB PSB orienta sim ao parecer como orienta o PDC senhor presidente eu estava para orientar e não conseguia entrar no microfone orientar pelo PL já foi orientado deputado Scherini sim mas eu gostaria de a orientação deputado Scherini é só sim ou não nesse caso aqui foi o acordo que foi construído ah tá bom então vamos seguir a relatora da deputada Magna muito obrigado como orienta o PDT PDT orienta o voto sim aguardando a unanimidade dos deputados votando a favor do relatório obrigado como orienta a solidariedade solidariedade encaminho o voto sim senhor presidente como orienta o PROS senhor presidente como eu não encaminhei eu queria usar só meu tempo de orientação para deputado o tempo de orientação nós fizemos acordo o senhor pode usar o tempo de líder por favor libera a bancada usa o tempo de líder posteriormente muito obrigado deputado como orienta o PTB o PTB orienta não presidente PTB não como orienta o Podemos senhor presidente como não conseguimos obter unanimidade o Podemos libera a bancada muito obrigado deputado como orienta o PSOL o deputado Ivan Valente vai orientar pelo PSOL presidente por favor deputado Ivan Valente como orienta o PSOL e abrir aqui está aberto senhor presidente senhor presidente senhores senhores presidentes 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 eu jamais vou romper um acordo se eu o tiver feito o que a gente combinou foi de cumprir as três inscrições e assim foi feito conforme o regimento quando vossa excelência propôs que não tivessem as orientações me desculpe só para concluir a gente disse não quem não quiser não oriente e assim fizemos jamais se tivesse feito um acordo romperia porque eu honro os acordos que faço muito obrigado deputado Atalíria deputado Ivan Valente vossa excelência tem um minuto impreterível senhor presidente o pessoal vai juntar sim ao relatório liberdade de expressão entende não pode ser confundido com discurso de ódio e intolerância imunidade não pode ser confundido com impunidade e nós não podemos ter um discurso de linchamento de ministro do Supremo como é surrar ministro com gato morto até limiar linguagem de policial torturador de delegacia que se inspira inclusive no seu chefe Bolsonaro idólatra de brilhante ústria de torturadores e milicianos assassinos por isso liberdade de expressão não se coloca aqui nem imunidade por isso eu queria só nesse momento dizer que seguimos a luta de Marielle seguimos a luta com Marielle e ele foi o autor da quebra da placa de Marielle assim que se elegeu Daniel Silveira viva Marielle franco como orienta o PSC senhor presidente PSC orienta não como orienta o novo novo orienta não utilizarei o tempo de líder posteriormente muito obrigado deputado pointo como vota o avante orienta desculpe o avante como orienta cidadania cidadania presidente orienta o voto sim ao relatório e utilizarei depois o tempo de líder como orienta o PC do B presidente também requer o tempo de líder e agora encaminho o voto sim como encaminho o patriotas deputado Fred deputado Fred Costa está sem microfone deputado Fred agora sim desculpa senhor presidente não havendo consenso na nossa bancada o patriota libera seus parlamentares conforme sua consciência muito obrigado como vota o PV senhor presidente eu solicito o tempo de liderança e oriento sim a bancada como vota a rede presidente a rede vai orientar sim acompanhando o voto da relatora e requer o tempo de liderança da rede também maioria maioria sim senhor presidente minoria a minoria que vota sim ao relatório já havia requerido tempo de liderança como vota a oposição caminha no caso senhor presidente a oposição orienta sim e o tempo de liderança será exercida pelo deputado Marcelo Freixo em votação está iniciada a votação a presidência solicita as senhoras deputadas e os senhores deputados que registrem seus votos no infoleg parlamentar está iniciada a votação presidente só uma observação tem dois partidos da maioria que orientaram não então seria importante liberar a maioria e não botar sim senhor presidente eu não havia solicitado o tempo de liderança mas já tem uma lista que está aí já eu quero eu quero já respondo a vossa lista eu quero eu quero fazer justamente essa situação aqui para consensuar no plenário isso no meu ponto de vista eu quero ratificar estava fora de acordo mas é regimental deputado Pimenta no plenário pediu prioritariamente na sequência o Vitor Hugo a deputada Talíria o deputado o capitão Wagner mas regimentalmente tem uma lista de inscritos e já que todo mundo está pedindo eu acho que o mais correto é seguir a lista de inscrição como o primeiro inscrito o deputado Renil do Calheiros na sequência deputado Danilo Cabral Vitor Hugo Talíria Petrone Ricardo Barros capitão Wagner Paulo Pimenta Marcelo Freixo Zé Guimarães Vinícius Ponte Jônio Efechan senhor presidente pelo PSDB Rodrigo de Castro Rodrigo de Castro também pelo PSDB na sequência professor Israel eu pediria que pedissem vagamente para que a gente possa aqui anotar e obedecer a sequência Paulo Nequeiroz pelo PDT presidente e Alex Manente Alex Manente também pela cidadania eu acho que Zé Guimarães está querendo falar aí por onde PTB Nivaldo Albuquerque pelo tempo de liderança deputado Nivaldo também pelo PTB deputado Aluísio pelo PSC Paulo Nequeiroz pelo PDT eu só pediria que vossa excelência esperasse para que a gente possa dar início a fala do deputado Renildo Carleiros por quatro minutos e foi registrado aí meu pedido presidente de quem? Runa Queiroz foi sim obrigado desculpe incomodá-lo deputado Renildo Carleiros vossa excelência com a palavra por quatro minutos os parlamentares do Partido Comunista do Brasil sempre agimos em defesa das prerrogativas e da imunidade dos mandatos conferidos pelo voto popular somos vozes ativas em defesa da separação dos poderes e da autonomia do poder legislativo valorizamos a liberdade de opinião e compreendemos sua importância para a democracia criticamos o uso da lei de segurança nacional um resquício da ditadura militar que sobrepujou o país entre 64 e 85 e em especial o fato de ainda estar em vigor e apontamos a necessidade e oportunidade de aprovarmos uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito a defesa do regime democrático e de suas instituições das liberdades dos direitos e garantias constitucionais é uma das questões mais importantes na vida nacional a luta contra o fascismo que a sociedade brasileira trava aglutina diversas agremiações partidárias as mais variadas entidades e múltiplos segmentos da nossa sociedade que entendem ser fundamental combater o autoritarismo e os ataques a nossa jovem democracia com base nesse conjunto de pressupostos decide que os atos praticados pelo deputado Daniel Silveira não se enquadram nas prerrogativas dos mandatos ou da liberdade de opinião pelo contrário a legitimidade da imunidade parlamentar e da liberdade de opinião encontra-se exatamente na defesa e na proteção da democracia esses institutos não podem ser usados para desconstituí-la que os atos praticados pelo deputado Daniel Silveira não representam um fato isolado estão em um contexto e integram uma estratégia de ataque direto à democracia e às instituições democráticas representam atos reiterados e coordenados para sitiar o Estado Democrático de Direito e a pluralidade das ideias em prol do crescimento do fascismo em nosso país que é a intervenção militar e o ato número 5 o ato institucional número 5 defendidos pelo deputado Daniel Silveira representam um dos piores períodos um período nefasto vivido pela nação brasileira instalou uma ditadura que suspendeu direitos e garantias constitucionais inclusive o habeas corpus impediu eleições diretas para presidente governadores prefeito de capitais e de cidades estratégicas caçou presidente da república deputados senadores governadores prefeitos e vereadores suprimiu o direito de voto de milhões de brasileiros restringiu os partidos políticos instituiu a censura à imprensa e às artes matou e torturou fechou o congresso nacional e interveio no poder judiciário solapou a soberania nacional e deixou o país em uma das maiores crises econômicas e sociais daquele século que esse não é caminho para o povo brasileiro que reitera os valores da cidadania da dignidade a dignidade da pessoa humana dos direitos sociais do pluralismo político de uma sociedade livre justa e solidária com desenvolvimento nacional com erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais como expresso na constituição federal nesse sentido os parlamentares do PCdoB em relação à prisão em flagrante por crime inafiançável do senhor deputado Daniel Silveira votam pela manutenção da decisão do Supremo Tribunal Federal o PCdoB vota sim muito obrigado deputado na sequência deputado Danilo Cabral pelo PSB o microfone deputado Danilo por favor vou acelerar sua palavra senhor presidente senhores e senhoras deputadas e deputados a decisão que tomaremos agora não se restringe a análise jurídica sobre os fundamentos que embasaram o Supremo Tribunal Federal a decretar a prisão do deputado Daniel Silveira muito mais do que isso devemos considerar as repercussões dessa deliberação sobre o funcionamento das instituições e da nossa democracia não resta dúvidas que as ameaças feitas ao Supremo Tribunal Federal aos seus membros bem como a incitação a ruptura da ordem democrática configuram prática de crimes que não podem ser encobertos sob o manto da imunidade parlamentar a imunidade é uma garantia constitucional fundamental à democracia e à independência do parlamento mas isso não significa presidente que os parlamentares tenham uma carta branca para atacar a tudo e a todos a imunidade não pode servir de escudo para aqueles que atentam contra a democracia a Constituição Federal do nosso país que estabelece o Estado Democrático de Direito consagra a obrigatoriedade do país ser regido por normas democráticas da mesma forma a Constituição vincula a todos os cidadãos especialmente aqueles que exercem funções públicas autoridades públicas aos preceitos nela estabelecido ou seja devem agir em respeito aos direitos e garantias fundamentais sendo assim são inconstitucionais e criminosos eu diria as condutas e manifestações que atentem para destruir o regime democrático e suas instituições republicanas as falas do deputado Daniel Silveira estimulando incitando a violência e a intolerância afrontam a ordem democrática e portanto ferem o juramento feito pelo próprio parlamentar quando da sua posse de manter defender e cumprir a constituição federal é importante lembrar que o deputado Daniel Silveira é reincidente na divulgação de ataques e ameaças contra o Supremo constando inclusive como um dos investigados no inquérito das fake news em que se apura a organização e o financiamento destinados a mobilização e incitação da população contra o regime democrático queria também destacar que a decisão de hoje deve representar uma resposta efetiva e clara da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal para aqueles que conspiram e flertam com o autoritarismo no nosso país precisamos deixar claro que as instituições cumprirão o seu papel contra qualquer um que se insurgir contra a ordem democrática no nosso país a onda de ataques contra as instituições e contra a imprensa tem um claro objetivo de criar uma narrativa presidente que justifique a adoção de soluções autoritárias no Brasil não podemos assistir inertes a gestação de uma ruptura da ordem democrática no Brasil nosso país está enfrentando hoje uma das mais graves crises que nós vivenciamos na nossa história são mais de 240 mil mortos pela covid 14 milhões de brasileiros que estão desempregados 65 milhões de brasileiros que estão desamparados esperando uma solução desta casa com relação a prorrogação do auxílio emergencial para poder ter sustento e dignidade nosso país precisa mais do que nunca de estabilidade precisa de diálogo precisa de harmonia entre os poderes precisa das instituições funcionando o extremismo e a polarização representada nessa atitude do deputado Daniel Silveira está drenando nossa energia quando o povo mais precisa de nós precisamos superar isso penso que a prisão do deputado Daniel Silveira representa um baixa um basta a este extremismo e a este autoritarismo não podemos mais tolerar esse tipo de conduta especialmente em se tratando de um parlamentar por isso senhor presidente o voto do PSB da sua bancada seguindo o relatório da deputada Magda Mofato é sim ao relatório contra a intolerância contra o autoritarismo em defesa da constituição e do estado democrático e direito PSB vota sim ao relatório presidente vamos cumprir o regimento vamos cumprir o regimento deputado Vitor Hugo a liderança do afante pede a palavra senhor presidente deputado deputado sargento Isidoro nós temos uma lista de inscrição vossa excelência quer se inscrever como líder gostaria por favor escrevendo vossa excelência como líder deputado Vitor Hugo 10 minutos vejo o painel dessa maneira a orientação que verdadeiramente ataca as prerrogativas deste parlamento quando vejo a quantidade de sim disposta nesse painel é realmente entristecer o nosso coração porque sabemos que nesse momento milhões e milhões de brasileiros estão se sentindo violentamente distraídos porque a sua capacidade de representação a vontade que eles têm de enxergar em nós parlamentares a possibilidade de defender aquilo que eles não podem por não terem imunidade material quando tem certeza eles olham para esse painel eles veem que infelizmente nesse momento a Câmara dos Deputados não está defendendo aquilo que lhe é mais sagrado que é a possibilidade de um deputado representar o seu eleitor quantas vezes nas ruas tenho certeza cada deputado aqui e cada senador ouve pelo amor de Deus fale aquilo que eu não posso falar porque se eu disser eu serei preso e nesse dia nós estamos violentando esse aspecto aquilo que é mais sagrado que é a possibilidade de nós emitirmos palavras opiniões e votos eu quero dizer senhor presidente que exatamente nesse dia isso é uma coincidência daquelas que a gente vai se lembrar para o resto da vida a minha turma de formação na Academia Militar das Agulhas Negras completa 27 anos da entrada nos portões da escola preparatória de cadetes do exército e eu cito esse fato nesse momento para dizer que o precedente histórico que o deputado Marcelo Van Raten na sua brilhante manifestação aqui trouxe para o plenário é um precedente que merece ser um pouco mais bem esclarecido e é claro que o tempo não permitiu que o Marcelo fizesse naquele momento mas quando o deputado Márcio Moreira Alves naquele momento dia 2 de setembro de 1968 proferiu nesse plenário um discurso duro que pedia para as esposas para as namoradas dos cadetes e dos jovens oficiais do exército em forma de protesto pedia para que elas boicotassem os relacionamentos com os militares eu tenho certeza eu que fui militar do exército brasileiro por 21 anos o quanto que isso feriu o coração do presidente Costa e Silva naquele momento e de todos os militares oficiais sargentos cabos soldados das forças armadas naquele momento então o presidente da república fez uma representação para essa câmara dos deputados pedindo para que abrisse o processo criminal contra o deputado Márcio Moreira Alves e por 241 votos a 146 essa câmara dos deputados mesmo num período em que o governo era um governo forte mesmo naquele período que é muito criticado por muitos que agora votam sim mesmo naquele período a câmara dos deputados manteve intacta a inviolabilidade parlamentar e não permitiu que o executivo processasse aquele deputado pela sua fala e mesmo 94 deputados que compunham a base do governo contrariando a orientação do governo votaram pela defesa daquilo que repito é mais sagrado para a democracia brasileira que é a possibilidade de um parlamentar defender o seu ponto de vista de maneira livre espontânea e de maneira que os seus eleitores possam se sentir identificados com aquilo que ele diz eu quero reforçar também presidente já quase terminando a minha fala e passando para a deputada Carla Zambelli da tristeza que vejo também como advogado ver o direito sendo categoricamente vilipendiado não há flagrante no crime ou nos crimes de que é acusado o nosso colega deputado Daniel Silveira e também é um ataque frontal ao direito transformar todos os crimes ou 90% dos crimes previstos no código penal e em nossas leis penais extravagantes em crimes inafiançáveis quando nós sabemos que a Constituição Federal discrimina taxativamente quais são os crimes que merecem ser em abstrato caracterizados como inafiançáveis estamos falando do crime de tortura de racismo do crime de tráfico de entorpecentes do crime de grupos armados contra a democracia e nenhum dos crimes que são imputados ao deputado Daniel Silveira são caracterizados na Constituição Federal como inafiançáveis da mesma forma temos que dizer que o inquérito no seio do qual foi determinada essa prisão foi caracterizado pela própria Procuradoria Geral da República em diversas oportunidades como um inquérito frágil um inquérito que detém poucas pouco amparo em nossa Constituição e nas leis e é nesse sentido presidente que eu reforço passando já a minha palavra para a deputada Carla Zambelli dizendo que ainda há espaço para que os deputados mudem seus votos e sigam aqueles poucos partidos que orientaram pelo não para que a gente possa ter um parlamento altivo para que a gente possa ter um parlamento que efetivamente represente a população brasileira principalmente porque tenho certeza absoluta os milhões e milhões de brasileiros que estão nesse momento nos assistindo irão checar deputado a deputado de que forma cada um de nós se pronunciou nessa noite e cada um certamente levará para as próximas vezes em que formos confrontados com as urnas o peso desse voto e é por isso presidente que eu apelo mais uma vez para que os deputados votem não ao parecer e passa a palavra a deputada Carla Zambelli boa tarde presidente agradeço o deputado major Vitor Hugo pela sessão do tempo dele gostaria de fazer um apelo aqui aos parlamentares que deixem a ideologia de lado nesse momento e votem não pela ideologia do Daniel mas por nossas prerrogativas esse painel que a gente vê aqui não está em consonância com o clamor das redes sociais do povo brasileiro do que eles têm dito a respeito dessa prisão o povo brasileiro quer a liberdade de Daniel Silveira nós somos representantes do povo senhor presidente e esse povo quer que nós continuemos falando por eles nós temos uma procuração do povo brasileiro essa procuração pede que nós continuemos falando com nossa plena imunidade parlamentar Evelyn Beatriz Hall disse certa vez que inclusive essa frase foi atribuída a Voltaire mas foi Evelyn Beatriz Hall disse não concordo com uma palavra do que dizes mas defenderei até o último instante o seu direito de dizê-la inclusive nessa mesma sessão em que nós votamos pela possível liberdade Daniel Silveira eu fui chamada de fascista indiretamente por uma parlamentar mas defenderei o seu direito de dizê-la pode me chamar do que quiser porque vocês tem imunidade parlamentar nós temos imunidade parlamentar e nós temos que lutar por essa prerrogativa e a pessoa que me chamou de fascista hoje pede para que Daniel Silveira continue preso Daniel Silveira não é um criminoso o pós-doutor Diago Botino pós-doutor por Colúmbia pela Universidade de Colúmbia disse o seguinte entre aspas os crimes são instantâneos não são instantâneos e não se esgotam no momento que a pessoa fala os crimes são instantâneos e se esgotam no momento em que a pessoa fala não é porque um vídeo está no ar que é uma continuidade na prática do crime a doutora Tameia Danelon jurista e procuradora também atentou para o fato de que durante uma investigação um juiz não pode de ofício no âmbito de um inquérito inclusive inconstitucional determinar a prisão de uma pessoa senhores eu os rogo para que votem com suas consciências aquele painel não representa a vontade popular cada um dos deputados pode votar com sua própria consciência e não necessariamente com a vontade do seu líder votem com as suas consciências senhores e não pensando na ideologia de Daniel Silveira mas pensando nas nossas prerrogativas que podem estar muito frágeis diante do dia de hoje um dia histórico que a população brasileira está vendo pela internet muito obrigada deputado Sargento Isidoro tem uma lista de inscritos o senhor vai orientar vai falar mas tem uma lista de inscritos aqui que eu tenho que obedecer na sequência deputada Talíria Petrone no painel o senhor quer desculpe deputado pastor Isidoro o senhor quer orientar não é falar como líder não pois não vossa excelência como orienta o avante é falando também como líder mas oriente agora como líder tem uma sequência por favor pode orientar o avante está orientando sim respeitando a democracia respeitando a dignidade do Brasil entendendo que a constituição prega que todos são iguais perante a lei todavia a imunidade não pode servir para que nenhum de nós nem um cidadão simples nem deputado nem ministro de supremo nem general nem presidente de república nem senador faça apologia a violência a violência desrespeite nenhum dos poderes e muito menos chamar de volta de tempo triste nebuloso a ditadura o AI-5 onde nós sabemos que muitas pessoas morreram de ambos os lados e o Brasil não deseja essa infelicidade muito menos as forças armadas composta por generais honrados e honestos e sérios muito obrigado sergente Isidoro como líder e deputada Talíria Petrone senhor presidente senhoras e senhores deputados não é um momento alegre quero concordar com os que dizem que não é um momento alegre o Brasil vive uma tragédia 240 mais de 240 mil mortos diante da maior crise sanitária da história desemprego pobreza e a resposta do governo negacionismo paralisia infelizmente ao invés de nos debruçarmos sobre esse quadro de crise nessa casa temos que vir aqui afirmar o óbvio o óbvio de que liberdades democráticas não podem ser violadas por ninguém direito à fala direito à voz é parte do nosso exercício parlamentar essa casa é uma casa onde cabe ideias plurais mas essas ideias não podem violar a democracia deputado não pode tudo senhor presidente pode deputado defender as cinco que outrora fechou o próprio congresso pode deputado ir a público e dizer que quer a morte de quem discorda não pode eu entendo que nessa casa não cabe quem não tem apresso a democracia e quem faz da política ódio violência e quem tem saudade de um tempo que não queremos que volte mais que é o tempo da ditadura civil empresarial militar e sinceramente o deputado que erroneamente diz que bandido bom bandido morto vem pedir desculpa para o povo pelos seus crimes não é erro não é equívoco é parte da política de extermínio que ele e os bolsonaristas do seu campo defendem extermínio dos direitos da vida das liberdades da democracia sinceramente o que o senhor Daniel chamou de equívoco é a política que matou o Marielle Franco vereadora eleita é a política que extermina os jovens negros nas favelas e periferias brasileiras é a política que extermina lutadores e lutadores brasileiros infelizmente não é um discurso isolado é parte de uma tentativa de ensaiar um fechamento de regime e nós não nos calaremos diante desse atentado à democracia é parte de um conjunto de ações antidemocráticas armar a população inteira incentivar atos antidemocráticos como já disse defender o Ustra se tivéssemos caçado Bolsonaro não estaríamos vivendo o episódio mais triste da história contemporânea brasileira essa casa senhores senhores deputados não pode e acredito não vai legitimar a barbárie o pessoal defende a manutenção da prisão do indivíduo Daniel Silveira defende a sua imediata cassação e quero dizer para concluir que nós somos parte de uma geração que não vai aceitar que os filhotes da ditadura tragam para esse tempo uma história que tinha que estar no lixo que os fascistas de hoje rememorem os ditadores de ontem quebraram a placa de Marielle mas não nos quebraram ditadura nunca mais Marielle presente para falar como líder deputado capitão Wagner boa noite senhor presidente muito obrigado queria registrar que o PROS liberou sua bancada porque há divergências mas eu tenho um posicionamento claro e a maioria do PROS votou pela soltura do deputado eu vi aqui alguns discursos deputado general Girão que seriam lindos e coerentes com o julgamento do conselho de ética deputado capitão Alberto Neto para o conselho de ética esses discursos caberiam perfeitamente só que alguns parlamentares esqueceram que o julgamento neste momento deputado da Carla Zambelli é o julgamento do ato praticado pelo STF e nós vimos aqui deputado major Vitor Hugo um consenso nos bastidores discutindo líderes deputados da base da oposição da esquerda e da direita dizendo que o ato praticado pelo STF não encontra amparo jurídico em lugar nenhum em lugar nenhum eu não vi um jurista renomado lá no Ceará em São Paulo em qualquer local do Brasil dizer que o ato praticado pelo STF foi correto ah mas o deputado abusou da autoridade dele pois ele responda no conselho de ética ele responda lá no processo a qual vai ser submetido no próprio STF aqui ninguém está julgando os abusos cometidos ou supostamente cometidos pelo deputado Daniel que o próprio reconheceu na sua fala pedindo desculpas a casa pedindo desculpas a nação pedindo desculpas inclusive ao STF pelos supostos excessos que ele cometeu nós estamos abrindo mão do nosso direito de poder revisor olha o que que a constituição nos deu no artigo 53 o poder de revisar um ato do STF a câmara dos deputados deputado capitão Alberto Neto tem a prerrogativa constitucional dada pelo artigo 53 peraí SF peraí peraí que nós não vamos admitir que vocês cometam tal irregularidade fazendo de um deputado federal boi de piranha para todo o Brasil boi de piranha para todo o Brasil é o que o deputado Daniel Silveira está se tornando nesse momento se querem acabar com os excessos que eu concordo que acontecem que façam conforme determina a lei e não abusando da autoridade concordando com o abuso de autoridade praticado pelo STF o STF de fato nos deu uma aula de corporativismo nos deu uma aula de corporativismo e aqui eu não estou sendo corporativista não porque se for lá para o município de ética eu vou concordar que o deputado deva ser punido mas usar o passado do parlamentar ou qualquer outro momento e querer colocar isso como condição para mantê-lo preso de forma ilegal os mesmos que vem falar em ditadura os mesmos que vem falar de abuso de autoridade o abuso de autoridade praticado pelo STF poderia ser corrigido e nós teríamos essa oportunidade espero que daqui a pouco na apuração dos votos o que está ali no painel não seja realidade que nós tenhamos a consciência não de proteger o deputado porque não é isso que está sendo julgado aqui não está julgando o ato ilegal a primeira vez na minha história de 42 anos eu já passei pelos bancos escolares já tive professor de direito penal de direito processal penal e eu nunca ouvi falar em mandado de prisão em flagrante deputado Vitor Hugo a primeira vez quem criou essa ferramenta acho que foi o ministro Alexandre de Moraes criou essa ferramenta jurídica e ninguém conhecia deputada Carla Zambelli é importante frisar e nós estamos infelizmente passando a mão deputado general Girão concluir deputado é triste registrar isso já estou concluindo estamos passando a mão no ato irregular praticado por quem deveria proteger a constituição muito obrigado com a palavra o deputado Paulo Pimento 10 minutos senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas público que nos acompanha em todo o país a pergunta que nós precisamos nos fazer em primeiro lugar senhor presidente é como nós chegamos aonde nós chegamos como um país que crescia gerava emprego deputado Elvino respeitado no mundo inteiro promovendo a inclusão transformando a vida de milhões hoje se tornou um sinônimo de vergonha internacional um país mergulhado num caos institucional numa crise sanitária numa crise econômica numa crise política e eu fico feliz quando eu vejo senhor presidente o supremo tribunal federal fazendo um reencontro um reencontro com a sua função fundamental de guarda da constituição de defesa do estado democrático de direito porque infelizmente senhor presidente boa parte do que nós estamos vivendo hoje foi fruto da omissão foi fruto da conivência do supremo tribunal federal da hipertrofia do poder judiciário do ministério público federal e que a sociedade assistiu calada que a grande mídia aplaudiu e que esta casa também foi conivente deputado Renino Calheiros quando a constituição foi rasgada e uma mulher honesta como Dilma Rousseff foi caçada nesta casa numa assembleia presidida por Eduardo Cunha o supremo tribunal federal se calou a grande mídia aplaudiu o grande empresariado aplaudiu e muitos que estão aí hoje fizeram coro sabendo que aquilo era uma violência contra a constituição e contra o estado democrático de direito quando os direitos do presidente Lula foram violados quando o Lula foi perseguido quando o Lula não pôde ser candidato quando todos sabiam que a Lava Jato era uma operação ilegal com fortes vínculos com os Estados Unidos com a Suíça que tinha por objetivo afrontar o estado democrático de direito e impedir que o maior presidente da história desse país pudesse ser candidato aonde estava o Supremo Tribunal Federal aonde estava o TRF4 que se transformou num tribunal de convalidação das decisões ilegais do Sérgio Moro e do doutor Dallagnol aonde estava o ministro Félix Fischer relator no STJ aonde estava o ministro Fachin onde estava a República de Curitiba sabedora de todas as violações de todas as violências contra a Constituição senhor presidente se não tivesse o Brasil vivido um processo de criminalização da política de perseguição da política de covardia institucional diante dos desmandos da Lava Jato dos seus procuradores e do Sérgio Moro o Brasil não estaria vivendo a crise que vive hoje Bolsonaro é filho legítimo desta cruza perversa da Lava Jato com a Rede Globo com a grande mídia meus amigos e minhas amigas vocês acham de fato que o país elegeria uma figura como essa que ninguém nem sabe o nome que está sendo julgada hoje se não fosse a onda de ódio de ressentimento de destruição da política que este país viveu senhores e senhoras vocês acham que de fato este parlamento que já teve aqui nomes como Ulisses Guimarães Mário Covas e tantos outros elegeria figuras que não tem nenhuma história com fortes vínculos com aquilo que dê pior a escória a escória das relações subterrâneas nós não estaríamos aqui tendo no plenário deputadas acusadas de ter mandado matar o marido pessoas envolvidas com a milícia pessoas envolvidas com o crime organizado pessoas meus amigos e minhas amigas hoje o Brasil vive esse caos institucional e é governado com pessoas com vínculos com o próprio crime organizado com as milícias porque viveu uma crise institucional gravíssima e aonde estava senhor presidente aonde estava o Supremo Tribunal Federal aonde estava o Poder Judiciário aonde estava o Ministério Público Federal os editoriais da Rede Globo do Estadão e da Folha naquele momento era importante não valia a Constituição tudo era mais importante para poder tirar Dilma para poder aprovar uma lei para mudar as regras de exploração do petróleo para poder abrir a exploração ilegal da Amazônia para poder botar o Brasil de joelhos no cenário internacional todos aqui sabiam da perseguição e que a Lula a Dilma era inocente todos aqui sabem da perseguição ilegal que sofreu o Lula que sofreu o PT mas se calaram e infelizmente o Supremo Tribunal Federal que naquele momento deveria ser o guardião da Constituição também não cumpriu o seu papel que bom que bom que a Suprema Corte hoje faz um esforço de reencontro com a sua própria história mas nós senhor presidente nós do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras deputado pela democracia e este deputado está preso não pelo que ele falou mas pelos crimes que ele cometeu não vamos confundir liberdade de expressão não existe liberdade de expressão absoluta nem imunidade absoluta ao desvio de finalidade da natureza da imunidade para cometer um crime contra o Estado Democrático de Direito um crime que está caracterizado pelas diversas condutas deste indivíduo que representa um movimento muito mais amplo que visa sim enfraquecer a democracia que faz apologia da tortura que faz apologia da ditadura que despreza a democracia que faz discurso de ódio de ressentimento infelizmente o nosso país hoje vive essa crise institucional de um governo que não consegue sequer ter uma política para enfrentamento da pandemia da crise econômica da democracia e tudo isso é fruto fruto da quebra da ruptura institucional que tirou a Dilma da presidência e impediu o Lula de ser candidato este momento que nós estamos vivendo tem a digital de muita gente figuras como essa que está presa que envergonha o parlamento que envergonha o Brasil este machão bombado que veio aqui chorar para tentar sensibilizar a sociedade brasileira como se nós não soubéssemos os crimes que ele já cometeu jamais seria um representante do povo do Rio de Janeiro se o país não tivesse sofrido esta crise sem precedentes na legitimidade da sua representação nós temos sim senhor presidente que fazer um balanço de toda esta história nós precisamos sim senhor presidente fazer um balanço um resgate de tudo que aconteceu para que o povo brasileiro possa novamente ter uma noção clara de que projeto de futuro nós queremos construir um projeto baseado na construção na democracia do estado democrático de direito da soberania do respeito à diferença da inclusão um país que seja capaz de dividir a sua riqueza que tenha um olhar para aqueles que mais precisam um país que tenha o combate à fome como uma prioridade um país que continue abrindo as suas portas nas universidades e nas escolas para as pessoas mais pobres para os negros para os indígenas para os quilombolas um país que nos repente pela diversidade um país que não semeia o ódio o ressentimento e é isso que o Brasil precisa recuperar esperança e hoje dar esta resposta é dizer não ao autoritarismo ditadura nunca mais desprezo pela democracia nunca mais as cinco nunca mais tortura nunca mais este é o recado que o Brasil precisa ouvir deste parlamento e de todos aqueles que tem confiança e esperança na democracia e no futuro e que aqueles como Sérgio Moro Dallagnol e tantos outros que com a sua digital também rasgaram a Constituição de forma diferente singela sofisticada também rasgaram a Constituição e num determinado momento devem pagar pelos crimes que cometeram é isso senhor presidente obrigado pela atenção de todos obrigado deputado Paulo Pimenta eu vou manter a lista de inscrições por lideranças mas nesse momento encerro a votação o coro é quase que totalitário está lá ou aqui está funcionando aqui já encerro a votação está encerrada a votação a mesa vai proclamar o resultado sim 364 votos não 130 abstenção 3 total 497 está aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania a comunicação da medida cautelar número 1 de 2021 sobre a mesa resolução que substancia a decisão do plenário que será lida pelo senhor secretário resolução número 20 de 2021 preserva os efeitos da prisão infragante determinada contra o deputado Daniel Suveira nos atos do inquérito número 4781 DF em curso do Supremo Tribunal Federal faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução artigo 1 fico preservados os efeitos da prisão infragante determinada contra o deputado Daniel Suveira nos atos do inquérito 4781 DF em curso do Supremo Tribunal Federal artigo 2 comunique-se ao Supremo Tribunal Federal artigo 3 essa resolução entre vigor na data da sua publicação deputado Arthur Lira presidente da Câmara dos Deputados e da resolução presidente esta presidência considera promulgada nesta sessão a presente resolução determino o imediato encaminhamento dessa resolução ao Supremo Tribunal Federal juntamente com as notas taquigráficas dessa sessão seguimos com a lista de inscritos próximo a falar pela oposição deputado deputado Marcelo Freixo está encerrada a ordem do dia mas mantidas as inscrições deputado Marcelo Freixo vossa excelência com a palavra senhor presidente a decisão do Supremo ele na sua defesa e tem que ter defesa ele disse que nada está acima dos votos que recebemos errou tem algo muito importante que está acima dos votos que recebemos chama-se Constituição Brasileira a Constituição está acima dos votos que recebemos e eu quero presidente Arthur Lira deixar um um recado muito evidente e claro eu quero falar em defesa da imunidade parlamentar a imunidade parlamentar está sendo defendida nesse momento esta votação de 364 votos a favor da manutenção da prisão não é por causa do STF não tem relações com o STF esta decisão tem relação com a imunidade parlamentar e o significado que esta imunidade tem para cada um de nós porque nenhum de nós nós da esquerda nós do centro nós da direita não os fanáticos não usamos a imunidade parlamentar para cometer crime é este o debate que a gente está fazendo aqui a imunidade parlamentar custou caro porque a democracia custou caro nós não podemos aceitar presidente termos uma ditadura disfarçada dentro da democracia porque é isto que o projeto bolsonarista pretende uma ditadura disfarçada usando mandatos então nós aqui não estamos avaliando um deputado claro o deputado cometeu crimes não são falas duras são falas criminosas são ameaças não são opiniões são violências são ódios são atentados contra instituições a gente está falando de crimes cometidos cometidos sequencialmente por isso flagrante por isso a prisão é legal a prisão é legal tem base legal está correto o ministro Alexandre Moraes e referendado por 11 dos ministros por toda a corte nesse sentido deputados e deputadas eu quero dizer que não é a prática de um deputado o que está em julgamento aqui não é o deputado em si o deputado em si a gente pode avaliar o que ele fez no seu passado que é muito grave inclusive mas ele foi eleito mas ao ser eleito ele tem que respeitar a constituição coisa que ele nunca fez e essa é uma questão central agora é uma prática que está sendo julgada nesse momento não é a de um deputado este deputado ele é apenas um souvenir do absurdo ele não passa disso ele é um souvenir do absurdo e usado pelos bolsonaristas para isso será esquecido pelos bolsonaristas eu não tenho a menor dúvida disso porque a sua utilidade já passou agora é grave porque é uma prática que vem da presidência da república que vem de diversos ministros e que vem de vários deputados a prática de se utilizar do parlamento para defender atos criminosos não é imunidade parlamentar e esse país realmente deputado Alice ele é único como nós podemos olhar deputado Fabio Trade um deputado falar em liberdade de expressão para defender o AI-5 este país é realmente singular este país não é para qualquer um não é para amadores porque o AI-5 impede a liberdade de expressão e ele quer defender o AI-5 se utilizando o argumento da liberdade de expressão e eu quero fazer uma refeição professor de história com muito orgulho eu estou deputado não há simetria entre o discurso de Márcio Morena Alves e o ocorrido que nós estamos aqui avaliando do crime do deputado Daniel Subir não pode se fazer simetria nisso o deputado Márcio Morena Alves defendeu o parlamento defendeu o país defendeu a democracia contra a ditadura instalada covardemente violentamente em 64 o seu discurso em 68 foi para defender a sociedade brasileira e defender o parlamento como fazer simetria e comparações com o que está acontecendo agora não 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 façam isso com a nossa história por favor quem pede é um humilde professor de história não cometam esse erro histórico não façam isso então o deputado está sendo preso e por 364 votos mantida a sua prisão por desrespeito sistemático uma prática que não somente ele tem de desrespeitar a constituição brasileira de fazer ameaças de promover o ódio e é uma disputa de sociedade deputado Amarindo Rosário é uma disputa de sociedade deputado André Figueiredo que gentilmente me cedeu este tempo aqui da liderança de oposição o nosso líder da oposição esta sociedade onde eles querem mais violência e menos cultura onde eles querem mais tortura e menos direitos este é um projeto de sociedade racista homofóbico e sim por isso dito fascista porque é um conceito histórico porque isto não pode ser chamado de outra coisa é um projeto fascista de sociedade que está nas vozes de alguns desses parlamentares derrotados de forma flagrorosa hoje isso é importante para esse país a defesa aqui é inclusive das nossas imunidades no nosso direito a fala porque os deputados do PP os deputados do PT os deputados do PSOL os deputados da esquerda e da direita não usam a sua imunidade para isso eu não quero ser confundido com esta prática criminosa então essa prisão é legal e referendada pelo parlamento porque não queremos nos misturar com uma política de ódio e com um projeto de sociedade que não representa a maioria do povo brasileiro que não por isso tem uma crescente rejeição inclusive desse governo porque sabemos que o discurso odioso do deputado que o leva à cadeia hoje é um discurso que ele teve com quem aprender e foi o presidente da república ele vem da mesma escola de um bolsonarismo que não tem respeito à vida é disso que a gente está falando então senhor presidente a gente nesse momento precisa falar em nome da democracia é a democracia que está em jogo é a defesa do estado democrático de direito é a defesa das nossas diferenças e aí entra um elemento muito importante não podemos a partir deste ato criar uma caça às bruxas permanente o direito à imunidade vai ser mantido nessa casa eu por exemplo já fiz várias vezes falas contra o presidente da república o associando à defesa das milícias e vou continuar fazendo porque digo fatos falo das relações da família com o Adriano absolutamente condenado né por ser miliciano com a família eu digo fatos e eu tenho o direito de fazer essa analogia e fazer esse debate dizer que o presidente comete crime de epidemia que é previsto na Constituição quando promove aglomeração e fala para não usar máscara é o que nós podemos e devemos fazer e isso sim é prática de genocídio não vamos misturar opinião política e direito à crítica e direito da minoria porque a imunidade ela é fundamental para o direito da minoria e ao contrário do que o deputado disse na sua defesa eu não quero uma sociedade onde todos defendam a mesma coisa porque isso é uma concepção totalitária eu quero uma sociedade onde a diferença seja preservada por isso a democracia é tão importante e o deputado não entende isso por isso ele transforma o seu adversário em ódio e necessidade de eliminação do outro nós não queremos eliminar o outro esta é a defesa singular do papel tão fundamental que tem este parlamento em nome de Ulisses em nome da Constituição de 88 dos movimentos sociais que fizeram a Constituinte que a gente está votando mas mais do que isso eu quero nesse momento fazer o meu voto em homenagem a Marielle Fran a Marielle foi minha grande companheira de luta obrigada amiga querida e você deputado que nesse momento está sendo preso tentou matar a memória da Marielle fez diversos discursos de ódio sobre uma mulher negra brutalmente e covardemente assassinada o seu discurso de ódio encoraja muita gente a cometer práticas físicas de violência e nós não precisamos disso a Marielle virou placa virou símbolo virou arte virou sonho virou esperança por tudo de bom que ela fez na vida a Marielle vai ser lembrada sempre porque ela ficou gigante e o senhor deputado ficou pequeno o tamanho de um homem não dá pelos seus músculos o tamanho do homem dá pela sua dignidade o senhor será lembrado pela noite de hoje uma noite onde a sua história é lamentavelmente contada a partir da sua prisão ao contrário da Marielle que é gigante e segue encantando tanta gente jovem tanta gente que faz o bem para esse país a justiça vai ser feita o senhor tem que ser caçado pessoas como o senhor não cabem no parlamento cabe a diferença cabe ideologias divergentes cabe o bom debate cabe o bom enfrentamento mas não cabe o ódio não cabe o fascismo não cabe o medo não cabe a violência não cabe a ameaça por isso a gente concorda com a decisão do Supremo e vota pelo Brasil pela Constituição de 88 e pela memória de tantos que pagaram por atrocidades como aquelas que o senhor defende obrigado presidente obrigado deputado comunico aos líderes que a pedido do presidente Arthur Lira assumo de agora em diante a presidência só que a sessão encerrará às 21h01 de acordo com a abertura da ordem do dia então os líderes que não forem contemplados compreendam que devido ao encerramento da sessão e não haver possibilidade de nós postergarmos esse período não será possível chamar a todos convido agora para fazer uso da palavra o deputado líder José Guimarães pela minoria senhor presidente senhoras e senhores parlamentares esse momento ele é especialíssimo é especialíssimo como disse a relatora quando apresentou a Magda quando apresentou o seu relatório ratificando a decisão do Supremo e é especialíssimo por conta que esse dia de hoje chama todos nós do parlamento brasileiro a repetirmos daqui para frente sobre as nossas condutas sobre aquilo que para mim é fundamental e o resultado da votação 364 votos é uma referência para todos nós porque que o parlamento ratificou essa decisão do Supremo Tribunal Federal não é uma questão trivial nós poderíamos hoje à noite estar discutindo o auxílio emergencial a vacina infelizmente o governo não diz nada e continua em silêncio o país cada dia mais aumenta o número de óbitos já passamos de 240 mil vítimas da covid-19 mas somos chamados para opinar em primeiro lugar sobre a decisão do Supremo e em segundo lugar sobre como conduzir esse processo naquele órgão que é essencialmente responsável para julgar nós parlamentares que é o Conselho de Ética e o Plenário da Câmara e do Senado Federal mas é importante dizer meus senhores e senhoras parlamentares que nós encaminhamos o voto favorável à manutenção da prisão com base em um fundamento o ministro Alexandre Moraes pavimentou a sua decisão baseada em dois fundamentos arguiu o artigo 34 o artigo 5º e o artigo 34 da nossa Constituição e a Lei de Segurança Nacional eu quero me afastar da fundamentação da Lei de Segurança Nacional porque ela é o entulho autoritário que vem desde os tempos da ditadura militar não precisaria ser usado este fundamento para justificar a prisão infragante do deputado do PSL qual é o fundamento que eu vejo que tem que ancorar a decisão desta casa e os juristas sabem disso é exatamente a conduta do parlamentor do parlamentar atentor atenta e atentor com aquilo que para nós é maior do que a imunidade parlamentar que a causa Petra é maior desse país que é a nossa Constituição ao agredir a Constituição de 88 ela estabelece o princípio da separação dos poderes que é fundamental no sistema de pesos e contra de freios e contra pesos como já disse Montesquieu mas é necessário dizer que a postura conduta do parlamentar agrediu esse princípio e agrediu sobretudo um dos pilares que deve guardar a nossa Constituição que é o Supremo Tribunal Federal por isso que justifica a prisão porque é um atentado aquilo que é fundamental que é a Constituição que conforma o Estado Democrático de direito porque de uns tempos para cá foi se naturalizando esse tipo de conduta foi se naturalizando esse tipo de postura todo mundo agride quem quer agredir fica por isso mesmo é preciso que todo mundo reflita sobre isso o Brasil é uma república democrática e portanto não pode pactuar com esse tipo de conduta que agride o seu fundamento maior da república democrática que é o Estado Democrático de direito o respeito à pluralidade o respeito à diferença o respeito às instituições do Estado Democrático de direito que é o Executivo Judiciário e o Parlamento quantos discursos nós já ouvimos pedindo o fechamento do Congresso Nacional quantos discursos nós já ouvimos de manifestações de agressão à Suprema Corte do país independente de concordar com uma ou outra opinião dessa ou daquele ministro mas são instrumentos e são poderes que precisam ser respeitados porque senão é a barbárie e o Brasil é uma república democrática é especialíssima essa decisão porque o senhor parlamentar agrediu violentamente o Estado a democracia e esse princípio que é fundamental que é exatamente para mim uma causa pétrea quando o parlamentar toma posse o presidente senhoras e senhores parlamentares nós levantamos a mão e dizemos eu prometo aliás o presidente da república também falou isso quando foi quando tomou posse o Bolsonaro é o que mais desrespeita a Constituição Federal eu prometo defender a Constituição as leis do país os poderes da república e a dignidade do povo brasileiro esse juramento é que tem que orientar a conduta de nós parlamentares não podemos passar à frente disso porque senão nós estaremos o Brasil é democrático é uma república democrática e portanto não pode ser utilizado os instrumentos com os quais a Constituição de 88 derrotou que foi o fim da ditadura militar e a postura do parlamentar é sem dúvida alguma por isso que justifica justificou essa decisão do Supremo foi de uma agressão sem tamanho a esse princípio e a esse juramento e aquilo que guarda todos nós que é a Constituição e ao Estado democrático de direito o Brasil senhoras e senhores parlamentares vive uma crise de grandes proporções e é preciso que este parlamento este parlamento se dê conta disso talvez esse caso sirva como exemplo e uma lição porque não é uma coisa isolada é preciso que se diga claro que nós respeitamos nós no campo da esquerda respeitamos fortemente a pluralidade aceitamos as derrotas quando nós fomos derrotados em 2018 nós não fomos entrar para a eleição respeitamos o resultado da Azul e nós dizíamos esse modelo não vai dar certo e insistir nele é insistir na volta desses instrumentos que sustentaram a ditadura militar e que não se quadunam com o regime democrático como é o regime democrático brasileiro essas práticas precisam ser coibidas essas condutas precisam ser coibidas porque se não não tem nem imunidade parlamentar porque nós não somos mais respeitados em nada a imunidade parlamentar ela é guardada pela constituição ninguém pode ferir isso que para nós funda a nossa ação dentro do parlamento brasileiro penso senhor presidente senhoras e senhores parlamentares que o país hoje de hoje para frente tem que refletir não é possível mais conviver com essa política do ódio com essa política do xingamento da falta de respeito com a diferença com a pluralidade da falta de respeito ao povo independente das nossas opiniões é preciso que todos nós possamos fazer uma reflexão forte sobre esse grave momento da crise institucional econômica sanitária e social que o Brasil vive o parlamento é a espinha dorsal da democracia é a espinha dorsal do regime democrático e nós precisamos defender o parlamento e consequentemente a política porque senão nós iremos para a vala comum e a democracia corre sim risco é por isso seu presidente senhoras e senhores parlamentares que julgo que essa decisão é histórica foi necessária para pôr limites para pôr fim não que se tenha buscado um bode expiatório não se trata disso mas alguém que ousou agredir desrespeitar chacoalhar manchar a constituição e portanto está sendo punido que isso sirva de exemplo para todos aqueles que issem função pública dentro e fora do parlamento o Brasil é uma república volta a dizer é uma república democrática e como tal todos terão que obedecer esse sistema republicano e democrático é o parlamento é o supremo independente das concordâncias e é o executivo por isso que eu penso que esse momento acho que agora o conselho de ética tem que funcionar tem que funcionar e a câmara assumir porque é ela que cabe julgar as condutas e as ações que cada parlamentar toma no exercício da atividade parlamentar por isso senhor presidente nós encaminhamos o voto favorável à manutenção da posição do supremo ancorada nos princípios da excepcionalidade como a relatora bem colocou no seu relatório muito obrigado obrigado líder José Guimarães principalmente por terminar o seu tempo e colaborar com os próximos líderes que também querem fazer uso da palavra deputado Vinícius Poit pelo novo obrigado senhor presidente por buscar cumprir meu tempo aqui também senhor presidente as atitudes do deputado Daniel Silveira elas são deploráveis e representam o contrário de tudo que eu acredito ser correto senhor presidente ter diálogo respeitar aqueles que pensam diferente respeitar a democracia não é de hoje que o deputado tem uma postura que na minha opinião fere o decoro parlamentar já existe inclusive pedido enviado pela mesa diretora ao conselho de ética aonde vai ser analisado e já foi divulgado que o conselho de ética vai analisar o pedido inclusive de cassação do deputado nessa próxima terça-feira senhor presidente deputados e deputadas o conselho de ética é o órgão responsável por avaliar e julgar as normas de conduta dos deputados e verificar se houve quebra de decoro ou não esse é o caminho certo o caminho correto que deveria ser seguido nesse caso assim como outros casos tão graves quanto esse ou até piores que também não podem mais ficar impunes e devem sim ser encaminhados ao conselho de ética já estão no conselho e devem ter andamento como de uma deputada acusada de matar o próprio marido ou um deputado cujos assessores foram flagrados com dinheiro carregando dinheiro dentro da Câmara dos Deputados a gente precisa retomar a credibilidade da nossa instituição da instituição conselho de ética e fazer jus a sua existência presidente no meu entendimento e do novo a prisão do deputado para além da questão da inviolabilidade parlamentar não atende aos requisitos exigidos pela Constituição Federal para que seja ordenada a prisão o crime cometido tem que ser inafiançável e a prisão em flagrante por isso que somos contrários à prisão determinada pela STF senhor presidente e somos contrários a esse relatório essa prisão é ilegal e inconstitucional o meu papel aqui como parlamentar é defender que as regras elas sejam cumpridas goste-se ou não do acusado se aceitarmos ferir as regras para manter o deputado Daniel preso e é isso que foi determinado hoje a gente está criando um precedente que ameaça o equilíbrio dos três poderes aqui no Brasil legislativo executivo judiciário ameaça a democracia a lei não pode valer somente quando nos convém novamente senhor presidente concordo que ele deve ser punido pelas besteiras que fez mas pela forma correta utilizando o conselho de ética e o senado senhor presidente por sua vez não pode se esquivar da função constitucional de coibir os abusos do judiciário a CPI da lavatoga é urgente a sabatina dos indicados para o STF deve ser rigorosa e os processos contra os ministros precisam ser devidamente avaliados e não simplesmente engavetados senhor presidente chega de interferência do STF no legislativo chega de impunidade para deputados com corruptas com condutas criminosas chega de ver as instituições do nosso país sendo ameaçadas chega de ver a nossa constituição sendo rasgada como na noite de hoje as punições senhor presidente devem ser conduzidas pelos meios corretos os fins não podem justificar os meios nesse país por isso que o novo vota não obrigado deputado agora eu convido a deputada Joênia da rede para fazer uso da palavra pelo tempo de liderança boa noite senhor presidente senhoras e senhores parlamentares hoje realmente é um momento histórico em onde a nossa casa decide sobre um caso concreto de ataque à democracia a câmara se posiciona sobre os limites da imunidade parlamentar desde as eleições de 2018 senhor presidente bolsonarista vem testando os limites da democracia das instituições republicanas ataques à constituição agentes públicos e aos pilares que sustentam a nossa república isso não pode mais ser tolerado os ataques que o deputado Daniel Silveira praticou contra o Supremo Tribunal Federal e a própria democracia são gravíssimos e precisam de respostas a rigor da lei da carta magna a relatora muito bem apontou corretamente em sua análise a que a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi acertada e cumpriu os preceitos jurídicos e constitucionais importante relembrar que essa decisão que levou à prisão preventiva do deputado Daniel foi referendada de forma unânime pelos 11 ministros da Suprema Corte é um recado muito claro não há mais espaço para flexibilizar os limites da democracia e da república não será mais permitida uma escalada autoritária que coloque em risco a democracia e a nossa constituição brasileira o discurso do ódio senhor presidente que muito nos nos lamenta ouvir isso foi construído como uma ferramenta de disseminação e incitação da violência contra grupos políticos ideológicos e trabalha flagrante e criminosamente em detrimento de ideias e postura defendida por nossa lei ao fazer essas apologias aos horrores da ditadura incita o ódio e dissemina a intolerância como claro potencial de criação de um ambiente que possibilita a prática de novos crimes o estado democrático e de direito nós parlamentares senhor presidente devemos se submeter sim a constituição e as leis exigentes é para isso que nós estamos aqui para fazer implementar e respeitar devemos respeitar o livre exercício dos poderes e as liberdades democráticas eu quero lembrar aqui que o documento também que muitos órgãos encaminharam se manifestando em relação a esse caso concreto afirmaram que a liberdade de expressão garantida na nossa constituição não permite a censura prévia mas admite aliás não permite uma censura prévia mas admite e exige o controle posterior dos abusos praticados no exercício de qualquer direito fundamental notadamente quando revela possíveis práticas criminosas previstas na legislação por isso senhor presidente a rede sustentabilidade nós que fazíamos parte do grupo de oposição mantivemos pela manutenção da prisão decretada pelo Supremo e pedimos desta forma também ao colegiado aqui os parlamentares dessa casa pela celeridade na apreciação do processo de cassação do mesmo pelo conselho de ética aqui para que a gente possa também referendar essa decisão é importante que o nosso país que tem tantas questões a serem debatidas e debatidas decididas e aprovadas como auxílio emergencial como questões da vacina para todos no Brasil o covid ainda está em um alto grau digamos assim de celeridade em muitos estados é preciso que a gente pudesse ter esse tempo para resolver essas questões no entanto pelo acontecido estamos aqui mas é importante dizer que a nossa decisão foi acertada eu quero parabenizar aqui os líderes que se posicionaram pela defesa da democracia pela defesa da constituição e pelos votos que todos tiveram 364 votos referenda uma posição de defesa a nossa constituição brasileira esse foi o juramento que nós fizemos no dia que tomamos posse e esse juramento tem que ser respeitado e tem que ser implementado obrigado senhor presidente obrigado deputada agora eu chamo o líder Rodrigo de Castro do PSDB para fazer uso pelo tempo de liderança de líder o deputado não se encontra na sala convido então o deputado Alex Manente do Cidadania tempo de liderança presidente primeiro agradecer a oportunidade uma votação simbólica a câmara deu respostas de defesa da democracia mostrou que nós estamos dando um passo sólido para consolidar uma democracia que foi pensada com a constituição de 88 nós não podemos permitir que a liberdade de expressão dê margem a qualquer deputado falar o que quiser ultrapassar os limites do razoável prometer ameaças graves e sérias às instituições ao regime democrático e às pessoas que fazem parte dessas instituições nós não temos medo do Supremo nós temos respeito às instituições e quando o Supremo Tribunal Federal entende por unanimidade que o parlamentar cometeu um crime e um crime passível de prisão e flagrante inafiançável nós temos que concordar e apenas aqui cumprir o nosso papel de consolidar a democracia do nosso país por isso não permitiremos a roubos antidemocráticos narrativas para o eleitorado específico contra todo um sistema consolidado democrático e eu não tenho dúvida que é o sistema que a maioria deseja e por isso a Câmara deu uma resposta avassaladora foram 364 votos favoráveis quero também aproveitar esse momento presidente para falar das pautas necessárias para o país virar a página começar a construir a agenda que o país precisa pouco falamos da pandemia durante essa semana mas é uma pandemia grave que precisa de todo o nosso trabalho e atenção assim como a agenda econômica as reformas tributárias tão esperadas pelo setor produtivo do nosso país a reforma administrativa tão necessária para reduzir os custos e fazer assistência social e os incentivos que o nosso país precisa por isso a partir de agora temos a responsabilidade de fazer com que a agenda econômica social e também de combate à corrupção e impunidade através da PEC de nossa autoria que é da segunda instância tão importante para o país que clama por justiça possa caminhar no plenário dessa casa e a Câmara dar respostas quero aproveitar também e parabenizar a atuação do presidente Arthur Lira com muita ponderação conseguiu fazer um grande trabalho diante de um grave problema que nós enfrentamos e saímos fortalecidos demos uma resposta de que não aceitaremos intimidação não aceitaremos ameaças não aceitaremos roubos antidemocráticos por isso nós votamos o Cidadania trabalhou para que isso fosse consolidado o relatório da deputada Magda Mofato foi extremamente bem desenhado e eu tenho certeza que a população teve a resposta de uma Câmara que é democrática que respeita as instituições e quer avançar na agenda do nosso país obrigado deputado agora eu convido o deputado Nivaldo Albuquerque deputado Nivaldo está em sala o deputado daqui de Brasília meu colega professor Israel Batista do PV deputado Ottoni de Paula os conlegas foram embora sexta-feira deputado pastor sargento Isidório está aqui na sala de lideranças de líderes pastor Isidório se o senhor estiver presente precisa o senhor abra sua câmera a câmera por favor o áudio também está na sala de líderes aqui e não abriu nem a câmera ainda não ele não deve estar na frente do equipamento dele ok deputado José Medeiros e a pouco estava em plenário e achou que não seria chamado olha só esse eu vou deixar marcado viu deputado José Medeiros foi chamado e por último o deputado Paulo Ramos do PDT se o senhor estiver em sala teve a oportunidade não não chamei todos os líderes que estavam inscritos e oportunamente aqueles que não acreditaram que daria tempo infelizmente perderam essa oportunidade nada mais havendo a tratar vou encerrar os trabalhos essa presidência convocará oportunamente sessão deliberativa extraordinária com data horário e ordem do dia a serem divulgados ao plenário nos termos regimentais está encerrada a sessão você que nos acompanhou até agora termina esta sessão em que os deputados decidiram portanto pela manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira do PSL do Rio de Janeiro essa prisão que foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e confirmada pelos demais ministros daquela corte então foram 364 votos favoráveis à manutenção da prisão isso os votos favoráveis ao relatório da deputada Magna Mofato do PL do Estado de Goiás lembra você que está nos acompanhando pela rádio pela TV Câmara e também pela internet nos nossos aplicativos aliás no aplicativo Câmara ao Vivo que já já a Rádio Câmara vai transmitir a voz do Brasil a partir das 9 horas então a gente deixa esse aviso para você que está nos acompanhando aqui pela rádio que daqui a pouquinho vai ter a voz do Brasil e olha só a gente teve agora há pouco também durante a sessão oportunidade de falar com alguns dos deputados por intermédio do Lincoln Macario que está junto conosco sempre acompanhando aqui no plenário os trabalhos dos deputados nesse dia em que a Câmara decidiu sobre esse tema importante que constitucionalmente a Câmara precisa decidir não era algo que estava na pauta mas entrou para a pauta e a Câmara tem um tempo para poder decidir e portanto os deputados concluíram essa votação hoje com a manutenção da prisão foram 364 votos favoráveis ao parecer da deputada Magna Mofato mantendo o deputado Daniel Silveira portanto em prisão 130 para poder livrar portanto além dos 257 votos necessários foram 107 107 votos a mais do que aqueles necessários para manter a prisão que eram os 257 da maioria absoluta bom o Lincoln Macario conversou com alguns deputados a gente vai acompanhar então essa conversa e você vai ter mais opiniões sobre esse assunto todos os a gente vai ter E aí 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 E aí